Alô, hoje eu tô aqui com Alvin L. A gente não se vê há muito tempo, porque eu só te vi na vida duas vezes na vida. Você não lembra, mas eu lembro, porque foi especial pra mim e pra você, foi insignificante. É que eu não lembro de nada, meu. Não, mas eu vou te falar quando eu te conheci. Foi na casa da Bia, no aniversário dela. E aí a Bia me apresentou pra você assim, olha, ele canta igual o Leone. E aí você falou, pô, que legal, eu detestava que falasse de mim. E aí você falou assim, pô, que legal, a gente podia tocar uma música aqui no piano. Aquele piano da casa da Bia, ela ainda era casada com Liminha na época. E aí depois, deu um mês, a gente sentou numa mesa no Hipódromo Up pra assistir um show da Crisbal. Ah, tá. Que era o lançamento, foi as duas vezes que a gente se encontrou. E eu me lembro que a gente riu muito, era a sensação que eu tinha de você. Aí hoje a gente se reencontrou depois de 20 anos e a gente tá rindo assim, desde que você entrou aqui. Você tá duas horas rindo, quase que esse programa não é gravado, a gente tá aqui de Rio lá dentro. Querido, muito obrigado. Obrigado pela convidada. Mesmo. Thanks for having me. Aliás, eu sou fã daquele teu disco, só tem um. Só tem um. O Alvin Cantor só tem um fonograma, né? Filho de um único de pais solteiros. Que eu amo, a gente tava conversando porque eu tava quase sendo contratado pelo BMG. E aí um dia o cara me ligou e falou, ó, não vai rolar mais. Chegou o Jorge Davidson aqui, falou que essa banda não é ruim. Inclusive mandou embora o Alvin, mandou embora a Ciclano, fulano. Então a gente viveu um momento ali meio traumático, digamos assim, né? No meu caso não foi exatamente me mandar embora, eles me pediram pra sair. Porque eu tinha um contrato, né? E o contrato tava em vigência e o Jorge Davidson falou, olha, eu quero, eu não acredito em você como artista. E ele tinha razão. Hoje em dia eu vejo que ele tinha razão. E pedi pra eu rescindir o contrato, pra eu assinar a rescisão. Falei, legal. Quer dizer, eu conversei com o meu empresário que falou. Eu falei, eu não vou ficar no lugar que eu não quero, que não me querem, né? É porque é uma relação horrível, né? É horrível. Você vai ficar lá forçado, forçando alguém a fazer alguma coisa. Total. Eu vou começar o papo, como eu sempre começo, do zero. Essa ampuleta aqui tem duas horas e quinze, hein? Nossa. Basta de café, ela. É, ela virou a marca desse programa. Tem gente que fica olhando, fala, meu Deus, tá acabando. Irmão, como que tudo isso começou? Como que a música chegou até ti? Vamos lá de trás. Criança, né? Eu era um garoto como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Eu gostava de música, sempre gostei. Mas assim, na minha família não era musical. A gente não tinha discos em casa. Quer dizer, tinha um toca-disco naquele móvel e uns disquinhos lá. Mas não era. Meus pais não consumiam música. Mas eu gostava. Eu gostava de Beatles, ouvia, gostava de Stones, gostava de pop, de... Enfim, coisa de criança, né? E aí, quando eu cresci, eu acho que eu resolvi que eu ia virar rockstar. Aí eu via a revista pop, via aquelas fotos lindas do David Bowie, sabe? Ziggy Starr, ah, eu quero ser assim, sabe? E aí me apaixonei pela música e resolvi que eu ia ser. Movimento punk nesse momento. Não, isso é antes. Eu tinha 12 anos, 10, 12 anos. E eu resolvi. Isso foi uma coisa que eu resolvi. Eu vou ser um rockstar, vou ter bandas. Eu vou... Sério. Eu quero ser Keith Fritz, é do viciado em heroína. Aquele lifestyle... É, você não sabe de nada, né? Você só vê o glamour das fotos. E aí eu fui aprender um instrumento. Mas eu fui aprender, tipo... Quase autodidata, né? Tipo, peguei o violão, comprei o violão, alguém me deu o violão, fui aprender. E aí quando chegou na época do punk, eu resolvi que eu ia ser baixista. Eu gostava do som do baixo, eu achava que o baixo era um instrumento mais fácil de tocar. E eu resolvi que ia ser baixista. E punk rock, baixista... Tudo, 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 tudo. Bem mais simples, né? E aquilo tinha a ver com a minha personalidade na época também, aquele furor juvenil, né? E eu fui punk de primeira hora, assim, virei punk em 77, sei lá. Cortava meu cabelo com gilete, enfiava alfinete de fralda na orelha. E as pessoas se levantavam do meu lado no ônibus, eu indo pra escola, toda coisa de pessoa... Não tinham referência, a gente tá na América do Sul nos anos 70, né? O que que tava acontecendo nos Estados Unidos nesse instante, né? Nos Estados Unidos? Na Inglaterra. É, punk rock, né? Já tava rolando CB-DIB aí. CB-DIB é um pouco antes, é 74, 75. Eu tô falando já de punk 77, Sex Pistols. Sex Pistols. Foi o que, sabe, deu aquela acordada, inclusive parece que tem uma sincronicidade do mundo que várias pessoas aconteceram a mesma coisa, né? Vários músicos no mundo, aqui no Brasil também. Aquilo foi um wake-up call, né? Eu não sei explicar, mas enfim, eu virei punk, fui, formei uma banda punk e eu não sei como é que eu cheguei aqui. Aí a gente acaba a entrevista. Não, você lembra daquela música do Talking Hands? How did I get here? Às vezes eu fico me perguntando como é que eu cheguei aqui, sabe? Claro que eu sei da minha história, mas é engraçado isso, né? De repente quando você vê se tem 60 anos e é aquela pessoa e como é que você se tornou essa pessoa? E não era nem a pessoa que eu queria ser, eu queria ser o rockstar. É, você virou o compositor de vários rockstars, né? Exatamente. Eu queria ser o Din Ouro Preto. É o que o Din Ouro Preto é hoje. É, o David Byrne fala muito naquele livro dele, Como Que a Música Funciona, né? How Music Works, não sei se você leu. Não. Que ele fala, quando me perguntam se a gente tinha noção que existia uma revolução acontecendo naquele momento ali, do CBGB, né? Ele fala, cara, não era nada diferente do que é hoje, quando eu vou num bar aqui no Brooklyn. Mas é, cara. E tem bandas boas e bandas muito ruins, né? Mas ele fala que o CBGB, por algumas políticas, permitiu que aquilo acontecesse, né? Ele, você ganhava uma comissão pela porta, ele ganhava no bar. Os músicos que tocavam no dia a dia podiam ir no show do coleguinha ou do inimigo, seja lá o que for, assistir de graça e beber de graça. E que vai criando uma cena, né? Então tinha sempre, pelo menos, corpos ali, ele fala justamente dessa maneira. E ele fala uma coisa que é muito interessante, porque ele fala muito sobre a música onde ela será ouvida, altera completamente como que o criador vai fazer aquela música pra aquele lugar. É, é bem possível. E ele conta que como o CBGB era o lugar onde aquilo tava acontecendo, as pessoas compunham pra tocar naquele lugar. E que isso mudou toda a forma daquela cena se construir artisticamente. É bem interessante. Porque não tinha camarim, então você não tinha como ser a diva, não tinha como ter nada que escondesse o som. Porque não tinha como botar cenário, não tinha como ter luz. Na época não tinha muitos recursos de processar o som. Então era o artista em si. Bá! Cru, né? E eles estavam todos começando também, eram jovens. Exatamente. Ainda tinha aquela exuberância juvenil, né? Mas, cara, nada garante que aquilo fosse dar certo. Nada garante. É como os anos 80, a minha geração. Quando a gente tava fazendo música, ninguém imaginou que... Todo mundo queria, obviamente. Mas ninguém imaginou o que ia acontecer. Quando a Blitz estourou, você pensou que, assim... Que foi uma loucura, né? Cara, foi uma loucura. Era uma coisa, assim, tipo... Parece que o mundo ficou colorido, de repente, sabe? Era um mundo preto e branco que ficou colorido, de repente. É. E a Blitz durou pouco, né? Durou pouco. Três álbuns, eu acho. Mas aquilo abriu uma porta pra todo mundo, sabe? De repente você tá lá gravando discos, fazendo shows em público. Algumas pessoas viraram mega, sabe? Que expolegem é urbana. Ninguém previa. Todo mundo queria, mas ninguém previa que aquilo fosse acontecer. É. Em retrospecto, não dá pra dizer que foi isso que fez acontecer. Sempre há um monte de coisas, né? Eu acho que tem uma coisa improvável naquilo. O improvável acontece com uma pandemia, sabe? De repente, ninguém nunca pensou que isso fosse acontecer. E aconteceu. É. O David Byrne fala uma coisa que eu acho que faz sentido. que ele fala que, independente da época, sempre um movimento como aquele acontece quando você tem uma quantidade grande de pessoas que não se sentem pertencendo a nada que existia ou que exista no mainstream. É possível. Então você fala assim, cara, a gente vai fazer o som que a gente quer porque aonde que a gente vai... Aonde que a gente vai... A gente tá fazendo, né? Vamos fazer a gente mesmo, né? Então acho que isso faz meio sentido, né? Faz. Mas você deve ter tido milhões de outras pequenas cenas como essa que aconteceram... Acho que não deram em nada. Que não saíram daquele lugar. Que não saíram daquele lugar. E por que que aquela aconteceu, sabe? Isso é mágica. É, tem o improvável, o imponderável que faz aquilo acontecer. Vamos voltar lá atrás. Nesse, Alvin resolveu ter uma banda punk. Qual foi a primeira banda punk? Cara, tem uma história engraçada por isso. Eu achava que era o único punk no Rio de Janeiro porque eu não via mais nenhuma a série. Não tinha. Você lia um pouco no jornal sobre isso, mas não tinha mais nenhuma. Aí eu botei um anúncio na revista pop procurando gente, sabe? Falei, bom, alguém vai ler, né? Mas eu botei um anúncio assim, se eu botar punk rock, não vai aparecer ninguém porque não tem coisa. Botei uma coisa meio disfarçada, tipo banda de rock pesado, sei lá, jovem, pesado, moderna, alguma coisa assim, pra dar uma disfarçada, pra não assustar o povo, né? Aí o primeiro cara que me liga falando, pois é, o cara, não, mas que tipo de banda? Eu falei, não, uma banda assim, mais pra rock pesado, rápida, com muita energia. O cara falou assim, ah, não, eu não tô me interessado não, eu gosto de Sex Pistols, Ramones. Falei, cara, eu tô tão de sacanagem. Era isso mesmo. Era isso mesmo. E quem era essa pessoa? Era o Ronaldo Guiar. Ele abandonou a música, ele foi que era um excelente guitarrista, ele, se ele tivesse seguido a carreira, ele teria sido um dos maiores do Brasil. O Habit, assim, lambia o chão onde ele pisava. É mesmo. Falava que ele era um guitarrista que ele se inspirava na época, né? E aí a gente formou a banda e a gente achou um outro maluco, que era da Machada, que era louco pro punk rock, um cara assim, semi-favelado, sabe? Desculpa a palavra, mas é só pra descrever. E o cara era louco pro punk rock, tinha uma bateria que ele descolou em algum lugar, Antônio Watts. E disseram que ele já morreu, não perdi contato com ele depois da banda. E a gente formou os Vândalos. Os Vândalos. Os Vândalos. Aí a gente arrumou um cantor, que era um amigo do... Mas o cara era fã de The Doors, já era uma outra turma, mas entrou Ricardo, Petinha, não vou me lembrar do... E foi os Vândalos, que eu acho que se não foi a primeira, foi a segunda, a banda punk do Rio. Qual será que foi a primeira? Eu acho que o Crise de Nervos, você já ouvi falar. Já, já ouvi falar. O Crise de Nervos estava um pouquinho... Embora não fosse uma banda punk nos moldes 77, o molde deles era Studios e MC5 e tal, que é uma das raízes do punk. Então eu acho que talvez o Crise de Nervos tem que levar esse trono. E como que foi assim? O compositor já estava rolando ali? Eu sempre fiz música, cara. Eu nunca imaginei... Eu não pensava assim, eu vou fazer a música. Eu fazia. Eu nunca pensei que eu ia estar numa banda e que eu não ia fazer a música. Era inerente a todo o processo. Era automático. Eu não era... Como é que eu vou dizer? Não era provocado por mim. Eu já... Ah, vou fazer a banda, tem que ter cinco músicas aqui. Marta Pensa Que É Uma Mosca. Tem a... Se você consegue lembrar da... Eu, Marta Pensa Que É Uma Mosca, o grande hit dos... Como que era isso? Conta aí. Ah, que ver, Marta Pensa Que É Uma Mosca que está querendo voar. Ela está indo para a janela, ela vai pular. Eu não sei o que eu vou fazer. Ela vai pular, ela vai se fuder. O cara é maravilhoso. Punk, né? Era punk. O grande Marta Pensa Que É Uma Mosca, a casa vai cair com tantos problemas. Seu primeiro hit. Seu primeiro hit de banda. O Dinho gravou um trechinho dela num disco que ele fez com o Vertigo, uma banda, mas só um trechinho, assim, que ele gostava muito e ele gravou o trechinho, né? O meu primeiro grande hit é Marta Pensa Que É Uma Mosca. Peraí, peraí, peraí. Olha só, as pessoas ficam me perguntando, Clemente, você tem o Casa 5 só para você? Vou abrir um negócio desse só para mim? Tá, nunca. Isso aqui é uma agência. Você, a sua empresa, a sua banda, seja o que você quiser, você pode alugar o nosso estúdio para simplesmente gravar seu podcast aqui também, em áudio ou em áudio e vídeo, como também você pode contratar a gente para pensar nesse seu conteúdo. O que você vai fazer na internet? O que você pode fazer usando todas essas ferramentas que a gente tem hoje no universo digital? Esse podcast é gravado no Rio, para você que é do Rio de Janeiro, mas a gente também tem uma incrível parceria com uma empresa chamada Usina Brasil em São Paulo. Entra em contato com a gente, as informações estão aqui na descrição do vídeo. E como que foi essa banda? Ela durou pouco tempo? Continuou... Cara, isso era 77, 78. Não tinha mercado para nada. Rock and Roll no Brasil era coisa de três ou quatro... Enfim, a gente tocava assim numa festinha de amigo, num colégio, que deixavam... Sempre para três ou quatro pessoas ficavam olhando para a gente com aquela cara de que porra é essa? Mas era a ambição da gente na época, eram os menores de idade se divertindo para caralho tocando punk rock. E dando uma chocada também na sociedade, né? Eu não sei, eu não tinha o objetivo de chocar ninguém, sabe? Eu era aquilo mesmo. Eu gostava do meu cabelo cortado com gilete e de botar a frente de fralda na orelha. Minhas orelhas são furadas até hoje e desde aquela época. Mas eu usava alfinês de fralda. Mas era porque eu achava bonito, eu me achava bonito daquela forma. Não é porque eu quisesse chocar. Eu achava que... As pessoas não entendem, eu sou tão maravilhoso e elas não percebem. Como que chegaram esses discos para você conhecer essas bandas? Porque nessa época não tinha internet? Não, não tinha internet. Chegava pouca coisa. Primeiro você lia sobre aquilo. Você lia os jornais ingleses que vendiam aqui, New Music Express, Melody Maker, que se encontrava aqui. Sempre um número de três meses atrás. E volta e meia lançava alguma coisa. Teve um primeiro lançamento que eu acho que vários músicos da geração 80 foram um ponto zero para eles. Foi um disco chamado A Revista Pop Apresenta o Punk Rock, que era uma coletânea de bandas punks. Tinha Ramones, tinha Sex Pistols, Suzy and the Benchies. Isso foi lançado acho que em 1977. 78, uma coisa assim, que já foi uma coisa que você podia ouvir aquilo, né? Ou você comprava o disco importado. Que custava uma grana. Que custava uma grana. E adolescente não tem dinheiro, né? Então a gente juntava assim, tipo, um comprava um disco, o outro comprava o outro e você ficava trocando, fazendo fita cassete. Tocava no rádio em algumas coisas assim. Cara, eu me lembro quando eu tinha 13 anos, o Big Boy, você já deve ter ouvido falar. Sim, claro. O Big Boy tocou New York Dolls na rádio mundial às três horas da tarde. Olha que loucura. Eu ouvi aquilo, eu já tinha ouvido falar do New York Dolls, mas não tinha ouvido ainda. E ele tocou aquilo. Uma vez ou duas que foi. New York Dolls eu gosto pra caralho. Pois é, e tinha uns caras que fizeram um programa numa rádio dessas rádios meio off do Dial, tipo rádio federal, sabe? Sabe aquela rádio coitadinha? Os caras conseguiram o horário lá e fizeram um programa tocando punk rock. Eu não me lembro do nome dos caras. Os caras tinham acesso a todos os lançamentos, então a gente ficava gravando também no cassete do rádio pra ouvir. Enfim, era uma vida meio de guerrilheiro. Pô, eu lembro, eu sou de 73, quando começou o fenômeno da Blitz ali, que eu queria gravar. Você era bem novinho, né? É novinho e você tinha que botar a fita cassete e ficar rezando pro locutor não falar no meio, né? Porque às vezes falavam, paravam no meio e aí você tinha aquelas fitinhas. Você ter cultura musical era meio uma luta, né? É. Era de garimpar. A cultura era muito lenta ainda, não tinha os meios de comunicação que a gente tem hoje, né? Então é até injusto você julgar como era pelos parâmetros de hoje, né? E não tinha uma rede social pra você falar grupo de punk, todo mundo se encontrar ali e ficar... Com músico você tinha que botar um anúncio na revista pop, né? Pra achar um músico. Olha só que legal isso, cara. E essa banda o que aconteceu? Ela terminou? Não, ela virou Rapazes de Vida Fácil. Rapazes de Vida Fácil. Porque assim, quando... A gente era muito influenciado pelo que acontecia na Inglaterra, no primeiro mundo, né? E punk rock foi uma coisa que se codificou muito rápido, virou clichê muito rápido e você não quer mais saber daquilo. Virou outra coisa, virou uma coisa violenta, aparecendo os punks californianos, os punks americanos que já eram baseados em violência, em... como eu vou dizer... Que era uma coisa mais negativa. Uma narrativa diferente. Uma narrativa diferente. E punk rock pra mim sempre foi uma evolução estética. Vamos falar de outras coisas, vamos fazer energia... Você não tem... O punk inglês não tem uma coisa uniforme no primeiro level. Você tem os pistols que eram um pouco mais nihilistas, políticos e tal. Você tem os buzzcocks que faziam músicas românticas, mas com outro ângulo. Essa banda eu não conheço, vou atrás. Não conheço o buzzcocks? Não. Cara, uma das melhores bandas punks. Você vai mandar o link, só pra eu não esquecer. Tem um disco dele chamado Singles Go In Steady, que é uma coletânea de singles. Porque os álbuns deles são legais, mas os singles são incríveis. E as músicas são de amor, mas amor vistas de outra forma. Eu me lembro de um verso que falava assim, I even think you hate me when you call me on the phone. Ninguém tinha falado isso numa música de amor. Eu acho que você me odeia quando você me liga. Parece o Gansom Rose com I Use This Lover. By Hat To Kill Her, que é influenciado por essas coisas. Axl Rose é como nós, assim, foi influenciado por punk rock. Mas por que eu tava... Bom, por causa do que é evolução. E aquilo, na Inglaterra, virou o que se chamou de new wave, ou pós-punk. Que foi cada um fazer uma coisa e tal e tal e tal. Que era a hora de você descobrir sua própria voz. Você começou com punk, que é uma coisa codificada, depois que codificou demais, você vai fazer outra coisa. Você descobre dentro de você o que você tem a dizer dentro daquilo. Sim. Você sai daquela prisão estética. Exatamente. Você vai descobrir. E aí o Japazes Vida Fácil foi a nossa evolução. Só que, assim, tinham facções dentro dos válvulas. Eu, por exemplo, sempre gostei de música muito melódica, muito... quase 60s, por isso que eu gosto dos buzz cox, tem umas coisas meio Beatles antiga, mas... E o Ronaldo, o guitarrista, por exemplo, gostava de coisas mais violentas. E, assim, com 18 anos você não sabe administrar essas coisas. Vamos fazer alguma coisa interessante com as nossas diferenças. Você briga. E deu certo ou não? Durante o tempo deu, tanto que a gente chegou, assim, no primeiro momento quando a Blitz estourou, a gente já estava há uns dois, três anos como banda, não estava acontecendo nada, começa a ver o desgaste natural de você estar numa banda que não acontece nada, mas a Blitz estourou, de repente, sabe, abriu o mundo. Vamos... A gente chegou a gravar um disco, um compacto... Por gravadora. Pela Poligrã. Olha só, vocês lembram quem era o diretor artístico ou não? Cara, o diretor artístico quando entrou... Era o João Augusto. João Augusto. Ele era o diretor, o presidente era o Menescal. Menescal. E a gente era... Eu lembro, quando eles contrataram a gente, a gente era, tipo, entrou uns bandidos aqui. Que a gravadora era a gravadora do Caetano, da Maria Bethânia, não sei o que, de repente, uma banda de rock. Mas eles sabiam que abriu o mercado e eles queriam contratar alguém e contrataram a gente, né? Contrataram o Capital depois. O primeiro contrato do Capital era com a Poligrã. A gente gravou o disco. Era early days ainda, assim, estavam... Foi quando o Titãs lançaram o primeiro disco deles. Todo mundo. E o nosso não deu muito certo. Chegou a tocar um pouco... Eu acho que foi porque também a mixagem estava ruim, o disco não soava muito rock. Qual era o grande senhor? Chamava Adriana na piscina. O Cloro agindo na sorretinha. Dá uma palhinha. Ah, não vou me lembrar. Não vai lembrar? Eu me lembro do lado B, que era uma reputação. Como que é? Caindo de novo, na boca do povo. Rapazes de vida fácil. Maravilhoso, né, cara? Foi. Relembrar dessas músicas, né? Foi. A gente gravou esse disco e aí não deu muito certo, mas a gente chegou a fazer um turnezinho, a fazer show. Comecei a ganhar dinheiro. Foi o primeiro dinheiro com música que ganhei na minha vida. Mas ao mesmo tempo foi bom, porque eu assinei um... Eu ditei essas músicas na época na Intersong, que foi absorvida pela Warner Chappell, com a qual eu tenho uma relação até hoje, sabe? Então tem um... Aí a gente foi gravar um segundo disco e aí o diretor artístico mudou, virou o Marcelo Castelo Branco, que você deve conhecer. Claro, veio aqui já também. E o Marcelo, que era mais ou menos da nossa idade, falou, olha, vai pro estúdio, grava umas demos pra escolher um single novo, né? Vamos fazer outro single. E ele gostava de rock, né? Mas eles botaram ele como diretor artístico porque ele já tinha uma visão maior. Ele podia lidar de MPB e de rock and roll, porque tava na cara que o rock and roll ia ser uma vertente. que veio dos Estados Unidos e tava entendendo dessa cultura, né? Exatamente. Tinha uma visão mundial da coisa. E tava acontecendo no mundo inteiro, cara. Era inevitável que no Brasil também acontecesse. O Brasil já era parte do mundo naquela época. Não era um país de quinto mundo. Enfim, aí ele pediu pra gente ir, eu não vou dizer porquê, mas a gente foi fazer as demos e os demos ficaram horror. E admito que a culpa era minha também. O material era legal, mas as performances não foram. Nas demos, né? E aí ele falou, virou pra mim e falou, cara, olha, eu vou ter que deixar vocês irem e não gostei. Acho que, enfim, isso aí. Ele me deu uns conselhos. A gente ficou amigo, foi tudo na boa. Marcelo é incrível, cara. Tudo na boa. Marcelo, eu gosto muito dele. Ele é presidente da UBC, eu diria. UBC agora, você é UBC? Eu sou da UBC. Quer dizer, ainda temos uma relação. Uma relação, né? Gosto muito dele. Desse repertório dessa demo que deu ruim? Tem algum clássico que... Não, não. A maior parte dessas músicas foram esquecidas. Por ti mesmo. É, porque ainda eram tentativas, assim. Eu acho que eu ainda não estava no meu pique como compositor. Talvez se eu ouvi elas, assim, porque elas se perderam até pra mim também, né? Talvez se eu ouvi-las eu mude de ideia, mas acho que ainda era incipiente, ainda estava me formando como compositor. Como compositor, né? Mas eu me lembro de uma chamada Humphrey Bogart, que é o último verso chamado é tão moderno que dói ter esse ar de herói como Humphrey Bogart tem. Mas isso já tem um pouco a ver com a tua escrita em outras músicas, né? Eu acho. O quê? Talvez. Quer dizer, sou eu, né, cara? Você só pode ser o que você é, né? Você pode melhorar, você vai ser sempre você mesmo. Eu sempre fui meio gostava de coisinha mauzinha. Sempre gostei. tem uma coisa meio cínica de um humor meio cínico, né? E T-Rex é assim, eu não gostava muito daquela coisa de James Taylor. Tinha que ter um... É, tinha que ter uma coisinha, não sei. E aí essa porra deu ruim. Deu ruim, a gente ainda continuou um tempo, a RCA na época quis contratar a gente, mandou a gente pro estúdio gravar umas demos também, mas acabou não dando nada e a banda meio que acabou. eu fiquei um tempo... Eu tava fazendo faculdade de arquitetura naquela época. Fiquei um tempo assim, o que é que eu vou fazer, né? Aí formei uma banda chamada Brasil Palace, que tinha uma época que eu fiquei naquela crise. Ai meu Deus, rock'n'roll, coisa de gringo, eu sou brasileiro, tenho que ter mais contato. Você teve esse momento, é? Todo mundo tem. Idiotice. Não tem raiz nenhuma, quer dizer, eu sou brasileiro, moro no Brasil, e assim, se eu faço rock'n'roll, rock'n'roll vai ser brasileiro porque eu sou brasileiro e ele é nascido aqui. Se a linguagem é rock'n'roll, é outra história. Concordo com você, cara. Ele vai ser brasileiro porque eu sou brasileiro. Mas enfim, tive essa fase, né? Aí eu ficava escutando Bossa Nova, eu conheci algumas coisas, Bossa Nova, aí pensei, começou a ter aquela moda de eletro ficar Bossa Nova fora, eu falei, bom, de repente é uma, né? Foi meio uma banda que tinha um aspecto mais brasileiro, também não deu em nada. Era boa a banda, você acha que... Era melhores músicos do que os rapazes de Vida Fácil, o baterista, o baixista, o guitarrista, eram músicos de verdade e tal. As músicas eram boas, tanto que algumas foram gravadas depois. A Marina gravou uma, gravou Casa e Jardim e Stromboli. Gravou duas músicas. Stromboli eu gosto, pra caramba. Casa e Jardim eu não tô lembrado. É do... Não foi single, era do... Abrigo. Abrigo. Essa eu vou procurar. É uma das minhas melhores letras, eu gosto muito daquela letra. Dá pra dar uma canja do iniciozinho que aí talvez eu lembre na hora. Tudo em volta é tão confortável e todos querem se divertir. Ah, essa é lógica. Eu queria ficar triste, mas não consigo parar de rir. É. A vida, a vida só do terraço, não tem traço de realidade. Na piscina alguém encena a arte do Marquês de Sade. Claro que eu tô cantando muito mal, hein? É só pra ilustrar. Que talvez aí eu tenha chegado a um ponto como compositor nessa banda. Tipo assim, agora eu sou um compositor de verdade. Mas assim, eu já tinha tido palhinhas de que aquilo seria minha vocação. Os Paralamas queriam gravar uma música minha no primeiro disco deles e eu não deixei. Porque o nosso empresário da época falava que ia ser o hit dos rapazes de vida fácil. Se eu desse pros Paralamas ia ser um hit para os Paralamas. Ou seja, o destino já tava me mostrando o que é que eu tinha que fazer e eu não via, né? Eu não me via como compositor. Você não se via? Não me via. Pra mim, eu fazia as músicas que eu tava numa banda e tinha que fazer música. Entendi. Eu não pensava eu sou um compositor, sabe? Você queria ter uma banda e você escrevia pra banda, né? Eu fui ter essa noção de ser compositor já quando começaram nos anos 90 que eu fui e falei nossa, eu sou um compositor. Tão me pagando pra fazer isso, sabe? Aí você sabe que você tá fazendo alguma coisa direito, né? Quando estão te pagando pra você fazer... É, a sensação muda, né? A percepção de que isso é trabalho, digamos assim, né? Não só isso, como assim, eu faço alguma coisa que vale alguma coisa. Ninguém te paga pra fazer alguma coisa ruim. Se a música é um sucesso, se você tá ganhando dinheiro com aquilo, aquilo tá... é something, sabe? É alguma coisa. E até então eu não tinha muito essa ideia. Bom, essa banda tinha essas músicas que foram gravadas pela Marina, tinha umas outras e tal. a banda também não deu certo, a gente chegou a fazer umas demos, sempre demos, gravadora. O J.L. Larcher falava que eu devia ganhar o demo de ouro de tanta demo que eu fiz pra gravadora. Tem que achar essas demos, cara. Talvez eu tenha em casa, mas enfim... Pô, deve ser maravilhoso pegar essas demos. Eu não quero me lembrar... Não, você... Eu não vou me lembrar... Não, eu quero esquecer. Não, eu tenho péssimas lembranças dos anos 80, na verdade. Eu não tenho essa fascínica que as pessoas têm pelos anos 80. Eu só me lembro de fracasso, bebida demais, drogas, sabe? Só me lembro de coisa ruim. Não lembra de muita coisa boa, né? Eu tenho, meus amigos, são todos meus amigos, a música que se fez é muito boa, né? Mas eu não tenho esse romance com os anos 80, não. Os anos 80, você... Eu falei pro Maurício Branco isso, já falei isso pra todo mundo, vocês viveram o que eu vi nos livros, né? O que eu li... Virou história, né, cara? É, estética, tudo bem, a Guanabara passou a existir, eu fui muito a Guanabara, os banheiros, as loucuras, assim, mas no momento que a Guanabara já era igual você ir no Soho hoje, né? Já não era a fase romântica, já era a fase... É, por exemplo, eu morei em Williamsburg, no Brooklyn, né? Eu vi um pouco Williamsburg sendo Williamsburg. Isso aí, antes de virar moda, né? Mas quando você vai ali no Village, e aí você vê aquelas casas de show que hoje tem banda cover, né? Tu fala assim, putz, isso aqui é a caricatura... É, turístico já. Você vai ver, assim, aqui Jimmy Hendrix tocou. É, a cultura não tá mais ali, né? Não tá mais. E é legal a gente ver. Como que você olhou pra... Olha hoje pra esse momento cultural que aconteceu? Porque não era só na música, era os... Tudo. Tudo tava, né, fervindo. Jornalistas, atores, diretores de cinema, escritores, era uma geração inteira vindo artística com valores, novos valores artísticos, novas linguagens, vindo todo mundo junto. Claro que a gente, na época, não tinha essa ideia, né? Hoje em dia, é muito fácil de ver, de ver, como veio tudo. Mas eu não tenho essa visão romântica, não, mas é engraçado como isso virou história, cara. Hoje em dia, às vezes, me aparece um moleque de 20 anos e fala assim, você conhecia Renato Russo? Meu amigo Renato, sabe? Eu não penso na figura histórica. Alguém me falou outro dia que falou assim que conhecia o Renato e a pessoa falou, deixa eu tocar em você, você conhecia o Renato. Você que tá tocando. Mas é porque você não tem essa percepção, mas se eu falasse pra você, cara, eu saía pra jantar com o John Lennon, você talvez... Exatamente. Cara, você conheceu o John Lennon? Exatamente. Porque as pessoas têm, pra mim, o Renato e o Cazuza. Você conheceu o Jim Morrison. São as coisas mais potentes, porque eu com 48, teve Blitz, eu fui na... A minha vivência musical é essa ordem aí, né? Na sequência. Você viveu aquilo como espectador, né? Como espectador. É igual quando eu pergunto pra alguém de 70, que fala assim, cara, como foi ir na loja comprar o Sgt. Peppers, né? É, pro lançamento. Leia crítica, esperar e chegar na loja. Eu vivi isso com essas bandas. Então eu me lembro tudo colorido com a Blitz, que foi meio isso, eu era bem criança. O RPM foi uma coisa que mexeu muito com o Rio, porque era um negócio muito grande. Era um fenômeno. É, e achava muito diferente. E aí tinha aquela... O... 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 O Paulo virou um grande ídolo, galã. Era uma coisa onipresente, né? Foi um foguete, né? Foi um foguete. Só que foi o Cazuza que me transformou como ser humano, assim. É, das curiosidades, de chegar numa família, meu pai era um cara meio, meio iupi, assim, né? Digamos assim, meio moderninho. Mas é legal moderninho quando é o pai, o filho, quando começa a querer fumar um baseado, que começa... Tipo, não é legal. Não é legal. Mas o Cazuza fez eu questionar várias coisas, né? E aí o Renato vinha muito mais aprofundado depois do segundo álbum, né? Porque no que país é esse ali aquilo não me bateu eu era jovem. Ah, você tá falando primeiro. É. Mas na sequência, e aí a minha adolescência se formando, o meu início da vida adulta, o Renato ia meio... Era profundo, né? Era. O Cazuza falava Ah, vou te amar daqui até Constante Ramos. Você queria ser aquele cara. Eu achei que era a coisa. O Cazuza era Dionisíaco e o Renato era Apolínio. O Cazuza era o da carne, era o da vida, era o do mundo que tá à sua volta. O Renato era do mundo interior, né? É. Falava da sua alma, daquelas coisas. Foi. Essa é exatamente a percepção. É engraçado que hoje, com 48, eu tenho menos paciência pra ouvir as músicas do Cazuza solo, até porque eu acho que a produção dos discos ficou muito datada, são poucas coisas... Que era mais feita pra um mercado pop. Pop. Do que a Legião. A Legião era uma banda de rock. Então tem timbres, coisas que... que hoje pra mim é difícil ouvir Brasil, não gosto da produção das músicas. Eu entendo você perfeitamente. E a Legião não, parece que a Legião é moderna até hoje. Mas porque rock and roll, cara, tem essa coisa de não envelhecer. É... Você fica um pouquinho assim, você tá com a cara da época, mas não parece velho aquilo. Você ouve Led Zeppelin, não é velho aquilo. E a molecada escuta e acha... É uma coisa de uma... Exatamente, Beatles. Pode ter a cara dos anos 60, mas aquilo não é velho, não envelheceu. Não sei porque, talvez é um deus que não envelhece rock and roll e é um deus que não perdoa também, né? E você tem razão quanto à produção dos discos do Cazuza. Eles eram feitos pra tocar no rádio, pra vender pra massa, portanto, tinham a roupagem da época. Eles soam anos 80. Soam muito anos 80. Exatamente, mas o lado ruim dos anos 80, talvez, os sintetizadores, que nada envelhece mais rápido do que tecnologia. do que texturas de teclado. Eu não tô bebendo e tô ficando bêbado. Mas isso é verdade mesmo. E aí é difícil pra mim ouvir, assim, aí eu gosto de ouvir o Cazuza, aí eu passei a maus primeiro, voltei a ouvir o Barão 1 e Barão 2. Não envelheceu. Não envelheceu. Pode não ser bem gravado, pode não ser a melhor mix, mas cara, mas é maravilhoso ouvir. E o Cazuza tá ali, né, cara? Tá ali, tá. Já tá ali. Às vezes eu ouço, assim, no primeiro disco dele já tem Bilhetinho Azul, que é uma obra prima com a sensação. É uma obra prima, né? É uma obra prima, aquilo, e tá na última faixa do primeiro disco do cara, sabe? É, é foda. E é 83, se não me engano, aquele disco. 84? É por aí. É bem no comecinho da... E o segundo, que já é mais bem produzido, que tem, né, que é o, se eu não me engano, que eles estão... Podia Nascer Feliz. É, esse disco pra mim é um primor, ele é esse aí, soa bem. Já foi mais bem, um saxofone ali, uma outra... Eu acho que o primeiro disco do Barão foi gravado em 24 horas. Foi. Tipo, liga aí, vamos nessa. É, o João mandou, né? É, tipo, grava sem dinheiro, né? Só tem uma noite de estúdio e se vira. Você, compositor já, naquele momento, quem te impactou mais na palavra, você ali vivendo? Cara, olha, eu, assim, dos meus pares, esse primeiro Cazuza, Cazuza, você ouvia a primeira coisa, você sabia que ele era muito bom. E o Cazuza era do Rio, apareceu antes do Renato, por exemplo, então foi talvez a primeira coisa que eu falasse assim, cara, aí tem alguma coisa muito especial no texto dele. Você via, você ouvia bilhetinho azul, você falava, tem alguma coisa muito bacana aí, a parceria Cazuza Frejá. É, uma dupla maravilhosa. Maravilhosa. Eles tinham um pé numa coisa mais antiga, assim, que eu já achava um pouquinho, mas depois eu reavaliei do blues e tal. Na época, não estava na moda blues, estava na moda você reinventar a coisa, era New Wave, enfim. E hoje em dia você vê, são grandes canções, cara, ali você já via que tinha alguma coisa muito especial. Eu adorava o KGB do começo também. Ah, eu amo o trabalho do Leone. É sensacional, cara, aquelas angústias juvenis, coisa, você vê. A minha aparição, será que errei na mão, as coisas são mais fáceis na televisão, que sensacional. É fofo, né? É sensacional. É sensacional. E a voz da Paula, aquela voz sedutora que está aqui no teu ouvidinho, que você já fica, ah, meu Deus do céu, sabe que a mulher é linda, sabe? O KID, então, quando você escutou aquelas composições de Leone ali, também você olhou e falou, pá. Leone, na hora eu apareço em Leone, tem um compositor aí, tem alguém especial aí, sabe? E eu adorava o lance do KID de abelha, que tinha uma coisa de Blondie, eu adorava Blondie, no final dos anos 70. A voz da Paula, eu gosto da voz dela, cantando aquelas músicas, com aquelas letras, aquelas angústias juvenis. E o Leone era um ótimo baixista, né? Um ótimo baixista, eles eram todos muito bons músicos. Cara, eu assisti o KID de abelha antes de ter o Bruno, sabe? Ao vivo. Era Paula, Leone, o Jorge, baterista era outro, guitarista era outro. Não sei qual é a diferença. Mas naquela época a gente frequentava os shows uns dos outros, e a gente tocava assim no Weston Club, biboca de quinta categoria, sabe? Paralamas na festa em Santa Tereza, sabe? Todo mundo meio começando. Começando, e começando sério, assim, com o ficador caindo aos pedaços. Então teve a cena também, essa coisa de se frequentarem, de vinílio. E aqui tinha uma cena muito de praia, você encontrava muitas pessoas na praia. Eu conheci o Léo Jaime na praia, sabe? Eu encontrava sempre o Bi na praia, o Jorge Jael na praia. Sabe, o Rio de Janeiro tem essa coisa, tinha, não sei se ainda tem, da vida social começar na praia, né? É, eu acho que tem aqui, como eu não sou da praia, eu não sei como é hoje. Você é do Rio? Sou do Rio, mas eu nunca fui da praia, mas eu me lembro que muito tempo depois, Farofa Carioca surgiu na praia. Na praia, eu já ouvi falar essa história também. Então existe essa cultura, porque nessa época aí eu li na biografia Coisas que Você Viveu, que é um pedaço da praia ali que inclusive mudou, né? Que tinha um pia, não tem uma história dessa. o pia é anterior, o pia é da época hippie, dos baianos. Mas tem muita foto de Cazuza e Bebel, a Turma Balina. Acho que meio na rabeta, porque eles são filhos de pessoas daquela época, né? Sim, sim. Então eles tinham um contato quase familiar. Ali tinha essa cena mesmo, de vamos pra praia. A minha cena, meu, era posto 9, assim, final dos anos 70, começo dos 80, e as pessoas iam à praia naquela época, não tinha aquela coisa de o sol vai me matar, a água tá poluída, não era assim, você ia à praia. E ficava lá. E ficava lá, passava o dia, e eu conheci vários, posto 9, era atores e jornalistas, e essa cena toda do Rio ali. Conheci vários músicos ali, o Léo, o Jorge, o Bi, acho que o Bi estudava comigo, não era o Herbert que estudava comigo. Já aqui no Rio. É, o Herbert estudava comigo na faculdade de arquitetura. Olha que legal. Era meu colega da faculdade de arquitetura. Em qual momento que, porque quando, tem um momento que o Paralamus estoura a Blitz, aí o RPM... Não, o RPM é bem depois. Bem depois, né? O RPM é 86. É porque estoura o Paralamus antes da Legião, né? Bem antes da Legião. Os Paralamus foi que, o Herbert foi que, o alguém da banda foi que deu a demo pro Jorge Davidson. Que também deu pro cara da Fluminense, né? Não, acho que a própria banda levou pra Fluminense. Delevou pra Fluminense. Isso é uma coisa importantíssima, a Rádio Fluminense, cara. Cara, a Rádio Fluminense... É importantíssima. Aquele momento tem uma coisa que divulgasse em ampla escala o que tava acontecendo. Eles tocavam demos, né? Das bandas. É, eu vi várias dessas. Tocavam Rapazes de Vida Fácil. Tocaram lá? Tocavam. Circo Voador, você tinha um lugar pra fazer show grande. Isso já é depois que começou a ficar grande, né? Porque até então era uma biboquinha, festa, alguma coisa assim. Mas assim, o Rio tinha muita coisa acontecendo, tinha muita banda, tinha, o que mais? Paralama e Esqui de Abelha. Ah, tinha metrô, Sempre Livre. Não, isso já é São Paulo. Isso é tudo São Paulo? O Sempre Livre eu acho que é do Rio, mas o Sempre Livre é depois, já é 86, já é a época do mercado. O mercado tava aberto, as pessoas inventavam bandas. É, tinha que ter bandas, né? É. Eu tô falando do momento raiz mesmo, aquele momento que as pessoas tão fazendo aquilo sem ter futuro nenhum. Eu me lembro, moleque, é porque como eu vivi aquilo e a memória de cronológica não é das melhores, porque esse momento é tudo muito misturado pra mim, né? Pra mim também. É, eu lembro, tipo, Gangue 90, Lobão. Gangue 90 é, cara, é bem antes, Lobão também. Tem um microfone e fala no microfone. É, acho que o Júlio Barroso acho que é um pouquinho antes da Blitz, mas não foi o sucesso que a Blitz foi, né? Não, mas eles chegaram a fazer algum sucesso. Eles eram talvez a ponte entre o hippie e o rock dos anos 80. Gangue 90. A Gangue 90. Era aquele meio, como a Marina é. Sabe, ela é meio uma ponte entre uma coisa e outra, entre MPB e... É engraçado que o Júlio Barroso ele foi um mentor pra muita gente, né? Foi, eu conheci o Júlio, eu conheci bem o Júlio. Eu perguntei pro Lobão aqui, falei, cara, por que que ele era o... Porque como só tem aquele disco, eu acho aquele disco legal, mas eu não consigo entender o quão genial ele era ouvindo o disco. Aí ele fala, ele era o mais louco de todos os loucos. Ele era muito carismático. Aquela pessoa carismática que ela tá, ela é meio o centro das intenções, ela move tudo. E muito louco, né? Pelo Lobão, um grande louco, né? Eu não sei, quer dizer, depende do que você chama de louco, né? Eu nunca vi ele nenhum arrobo de loucura, assim. Eu fiquei tristíssimo quando ele morreu, cara. Foi uma... Eu tive contato com ele um pouquinho antes de... Ele tinha... A gangue tinha acabado ou tava em hiato, alguma coisa, e ele tinha... Pegou uma casa de São Paulo pra ser o diretor artístico, pra fazer shows. E o último show que ele contratou dessa casa foi os Rapazes Vida Fácil. Então a gente foi pra São Paulo pra fazer o show lá, fizemos o show e ele morreu no dia seguinte. Putz... O show tava lá em São Paulo quando aconteceu o tour e tal. Tem umas histórias, enfim. É, porque a Gangue 90 é uma banda que, como eu não conhecia as pessoas e só tive acesso àquele disco, a Gangue 90 era muito em torno de tudo que ele significava pras pessoas. E era uma coisa muito louca a Gangue 90, sabe? Não era a mesma coisa sempre, acho que eles mudavam toda hora. Aquele disco ali é super produzido até pro que eles eram, sabe? Eu acho que só tem, eu só tenho um disco deles, eu não sei se tem outro. Tem outro com o Júlio que ele fez, e tem um outro sem o Júlio, se não me engano. É, eu tenho aquele que é o que... Que é o que bombou. Que foi tema de novela, grande hit, a música e tal. Mas eles apareciam num festival de músicas tipo MPB 80. Ah, os... eram os pau-de-cebo da época, né? Que tinham os festivais, tinham as coitânia. É, tinha esse festival, acho que em 1980, talvez, e eles apareciam lá cantando uma música chamada Perdidos na Selva. Foi o mesmo festival que o Eduardo Ducec apareceu nacionalmente. Sim. Cantando Barrados no Baile. Barrados no Baile. Que também foi outro que é ponte entre uma coisa e outra. O festival do Planeta Água, né? Do Guilherme Arantes. Talvez, cara. Talvez. Teve uns dois ou três festivais, tipo 79, 80, 81. T.T. Espíndola, Oswaldo Montenegro. É o único que eu assisti. Não, um eu assisti como adolescente, tipo, lembro de acompanhar. Os outros, acho que eu era criança e não acompanhei. O que eu acompanhei é o que tinha o Oswaldo cantando Quando vou, quando... Da minha água de... Aí tinha T.T. Espíndola que acabou ganhando. Tinha Os Abelhudos que foram pra final. Acho que tinha Joelho de Porco. Tinha Emílio Santiago cantando Bêbado e O Equilibrista. Eu lembro muito desse porque eu ia... Tinha semifinal, não sei o que. Era um formalzão. Era uma coisa careta, pra mim. Era uma coisa careta. Era o establishment, né? Nós éramos já meio... Nós éramos subversivos vindo... Pra tentar ocupar um espaço, né? Que a gente nem sabia se tinha um espaço. A gente tava fazendo a coisa. E a Gangue 90 é uma ponte disso, né? E o Eduardo Ducec também. Mas sim... Cara, o Eduardo Ducec, eu me lembro de um momento do Ducec dele fazer um show no Canecão e ser lotado. Foi, ele teve um... Que é, cantando no banheiro. Ele teve uns dois anos que ele era mega. Não é? Ele ficou menos ruim, né? Era engraçado que a carreira dele também... E eu adorava. Ele era... Tinha um humor, né? Não, ele era sensacional. Sensacional. Eu conhecia ele antes disso, porque ele fazia muitos shows tipo teatro Ipanema, em lugares pequenos. Eu tinha visto ele antes, quando ele era... Ele piano, cantando essas músicas. E já adorou. E já adorei porque era muito legal. Ele cantava as músicas tipo... Não barrados no baile, mas tinha uma que eu adorava. Nostradamus, que era maravilhosa. Nostradamus foi do festival. Foi do festival. Que ele tocou sem ser a música, né? Parece que ele vinha competindo com uma outra música. É, e ele chegou na final e trocou a música. E trocou, exatamente. Foi meio uma coisa subversiva, né? Super. Tanto que as pessoas gostavam. É maravilhoso, né? É maravilhoso, cara. Mas ele tinha umas coisas mais legais. Qual é o nome da música? A Coitadinha. A Coitadinha dela. Cara, depois ele estourou. Ele era sensacional. Sempre foi. Era traficante. Traficante. Tinha umas... Cadê? Ele teve um momento que ele era tipo hitmaker mesmo, tocando rádio, rádio, rádio e pódio. Foi, mas foi dois anos depois da carreira dele. De doméstica. Ela era a traficante. De doméstica. Maravilhoso, né, cara? Cara, eu vi um show dele nos anos 90. Isso já muito depois que a carreira dele não estava a mesma coisa e que era uma banda de adolescentes tocando com ele. O Baba Cósmica. Eu não vi esse show, mas eu sou... Eu vi esse show. Cara, eu tinha que ver Baba Cósmica com o Eduardo Sec, né? Que aquele velho disse... Tinha 40 na época, a gente achava ele velho, né? Hoje em dia, 40 estava a minha jovem. E aquela banda de adolescente. E uma hora ele parava para a banda e falava assim, eu sou adolescente há muito mais tempo que vocês. Me respeitem. Eu achei tão sensacional. Cara, você estava falando do primeiro álbum do Barão? Eu não sei se... Eu acho que no primeiro álbum do Barão já tinha... Eu quero a sorte de um amor tranquilo. Pode ser, cara. Um amor de fruta mordida mais berrada. Você não conseguia nem perceber a beleza da melodia. Eu quero... Mas o Cazuza era uma pessoa exagerada mesmo, ele não era aquela brincadeira. Não era, né? Você conhecia o Cazuza bem? Conheci. A gente não era amigão, que nem eu era com o Renato, mas eu conhecia. E o Cazuza era uma pessoa meio Dr. Jack e Mr. Hyde, né? Ele era a pessoa mais doce do mundo, porque você estava... Pessoa doce, sabe? Amorosa, etc. Tomava dois e venhava o demônio. Só de perto. O Asa. Fique quem aguentar, né? É. Que aí ele virava o Cazuza da lenda, né? Mas o Cazuza mesmo é uma pessoa física, não é uma pessoa jurídica. Era um doce de pessoa, uma pessoa super amorosa, super legal. E um monstro de talento, né, cara? Eu acho que... Cara, eu sempre falo que pra quem escutou essa geração, eu cresci escutando todos vocês, né? E aí eu me vi adulto, assim, aí outras gerações vieram, em algum momento veio o Los Hermanos, que é uma banda que eu aprendi a gostar, aliás. É boa, é uma boa banda. É uma boa banda, né? E tem aquela coisa da poesia. Só que, como eu acho que eu fui acostumado mal com caras como Leone, Cazuza, o próprio Renato, o poder de síntese do Cazuza era muito absurdo. Então, eu tenho que escutar uma música, às vezes, do Los Hermanos, eu fico tentando... É tipo ler Clarice Linspector e esperar que tenha uma ordem, enfim, não vai ter. Ela vai ficar ali. E é meio isso que eu sinto nessas bandas, nesses artistas novos, assim, tipo Los Hermanos, que tem nessa... Novos é bom, né? É, que já não são novos, né? 45 mil anos já. Não, porque as coisas novas não dá nem... Não tem mais rock and roll. É, não tem. Mas o Cazuza conseguia falar, tipo, o nosso amor a gente inventa e quando acaba... Cara, tem um dado importante que a gente tem que... Você concorda com esse poder de síntese dele? Concordo e eu vou complementar isso falando isso. Tanto ele como o Renato eram homossexuais. Essas pessoas, os homossexuais, eles têm um outro sentimento, eles têm uma outra visão, uma outra energia, trazem toda uma outra coisa. E eu acho que isso talvez fosse o diferencial deles. Eu não imagino que o Cazuza seria tão genial se ele fosse heterossexual. Acho que ele não seria tão bom, acho que ele teria outra... E tem uma carga também de sofrimento. Você ser homossexual nos anos 70, 80 era diferente de você ser homossexual hoje. Muito diferente. Não sei se eles tinham que esconder dos pais ou o Renato sofria muito de culpa, né? Ele tinha uma coisa culpada. Não sei se o Cazuza tinha. Carregava essa culpa, né? Tinha uma culpa, porque... Aliás, Cazuza fala sua culpa de estimação, que eu acho essa frase maravilhosa, né? Meu poeta, né, cara? Por onde quer que eu vá, eu carrego minha culpa de estimação. É o poeta, né? E essas coisas formam você também, sabe? Uma pessoa que sofre, que é vilipendiada, tem muito mais coisas a dizer, muito mais uma vida interna que pode virar arte do que uma pessoa que é super protegida, que é super bem alimentada, querida, amada, sabe? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas faz total sentido. Tem esse dado. Os dois maiores gênios da minha geração, Renato Cazuza, eram homossexuais. É, a gente tem nele, né? E são grandes poetas. A gente não está falando de fazer uma musiquinha bonitinha, não. Não, são gênios. São gênios, são tesouros nacionais, para mim, assim. Praças, pontes, viadutos, tinham que ter o nome deles, sabe? É, concordo. E o tempo vai provar isso, que nós estamos certos, sabe? Não, quando você escuta, é engraçado, que no momento hoje, independente do que você acredita, tipo, que país é esse? Brasil, ideologia, aí teatro dos vampiros. Cara, é tanta música que esses dois fizeram, que se você colocar agora... Fazem sentido ainda. Total sentido. Mas isso é a grande coisa da poesia, né? Fazer sentido em qualquer situação. Eu não sei se eles eram tão gênios ou o nosso país, que é tão difícil de se transformar. Nosso mundo, eu diria. Caralho, mas é que ideologia é uma... Quando toca, eu sempre... Eu nem acho uma das melhores coisas. Brasil, eu acho genial. Não, Brasil é inacreditável. Ideologia não é algo... Dele se botar... Eu não gosto tanto de ideologia, não. Talvez porque eu não queira uma pra viver. Mas é o Brasil, assim, o ponto de vista do cara oprimido. Porque o cara nem sabe por que ele é oprimido. Se você vê a letra, ele nem sabe por que ele é oprimido. Ele está se revoltando por se revoltar, porque ele é oprimido. E ele vê que tem gente que não é oprimida. Mas ele não questiona por que ele é oprimido. Se você vê. Que país é esse? Por exemplo, eu acho que é mais um exercício de revolta do que uma revolta. Porque é simples. É muito simples. Assim, se você fala de corrupção, disso aqui, você não vai ver ninguém que é a favor de corrupção. Nem os hipócritas que corrupam são a favor de corrupção. Então, se você fala aquilo, você está unindo todo mundo. Sabe que país, né? Favela, ansiedade, sujeira para todo lado. Você fala com todo mundo. E Brasil não. O Brasil já é uma coisa mais contundente. E eu acho que o que faz esse foi um exercício do Renato para isso, sabe? Como fazer uma canção política que unisse todo mundo. Posso entrar aqui, não? Por isso. Aproveitando que você está falando de letra, porque eu acho que o barato da geração de vocês foi que era muito inaugural. Não tinha rock para valer no Brasil. Tinha Rita Lee, Raul Seixas, mas... E aqueles arremedos de jovem guarda e tal. Então, vocês criaram uma linguagem de rock em português. E aí, a minha curiosidade é quem tinha um grande letrista, um grande poeta, um grande compositor que te inspirava ou você teve realmente que criar um estilo do nada? Você está falando pessoalmente? É. Sim, é verdade. Não tinha quem copiar quando essa geração surgiu. Não, porque o que a gente vinha de MPB era aquela coisinha meio cidade do interior, festa do interior, que não interessava. Eu me lembro do Leone falando assim, cara, a música fez sucesso, fala telefone. A palavra telefone, nunca citado, a não ser naquela música dos anos 20, nunca tinha sido citada numa música. Era moderno. Mas, assim, todos os meus ídolos como letrista são em inglês. Quem são os teus grandes ídolos? Eu gosto muito do Bowie como letrista, o McCartney, com certeza, o Lou Reed. Lou Reed é foda, né? Mas eu sou bilíngue, né? Então, pra mim, falar inglês ou português é mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que, assim, eu escrevo em português, mas talvez eu pense em inglês. Que processo louco, hein? Pode ser. Mas é o processo de uma pessoa que tem duas línguas em si, né? Renato era um pouco assim também. Porque você absorve tudo aquilo e você interpreta do jeito que você fala. Eu não consigo escrever em inglês, você acredita? Não consegue? Não consigo. Já tentou? Já tentei. Não fica bom, não consigo, não... Eu me lembro quando eu tava gravando aquele disco só no Liminha, às vezes parava a coisa quando eu tava gravando, você tá com sotaque. Não é com sotaque, mas tá com sotaque em inglês. É, mas aquele livro tem uma coisa meio de um disco feito por um brasileiro que parece que não é feito aqui, né? É, tanto que o Hermano Viana, quando fez o release, falava que a Jaís, minha Jaís estava na Tower Records em Singapura. E é verdade, sabe? Assim, eu sou um ser do planeta, eu sou o primeiro brasileiro, eu sou da primeira geração de brasileiros que é universal, completamente universal. você não tem, você só não escuta música brasileira porque só tem música brasileira, ou vê filme brasileiro porque você só tem filme brasileiro, você tem tudo. Não é com a facilidade que tem hoje, mas a gente já tinha tudo no mundo, eu sou a primeira geração, da primeira geração a ser um brasileiro universal. É, o Fred Nascimento já falou muito isso pra mim, não aqui gravando, mas na Nú... Aí ele falou, ah cara, a diferença, em vários momentos da minha vida, o Fred tá na minha vida há vinte e poucos anos, né? Não, eu fiquei, pô, hoje em dia todo mundo é doidão pra ser doidão, a gente era doidão, mas a gente ia pra casa da casa do Cazuza, e ficava vendo, assistia filmes, e lia, e trocava ideias sobre... Tinha uma curiosidade. Uma curiosidade estética, e que eu acho que tem a ver com o som que foi feito ali, naquele momento. Mas é porque era muito raro também, assim, não era como hoje em dia, por exemplo, tem quatrocentas mil bandas e você tem acesso a elas a qualquer segundo no seu celular, é muito fácil, você não tem que fazer nada, e é aquela coisa, tipo, ah, então... O difícil te motiva também. Quando chegava um disco, alguém trouxe fora e ia todo mundo ali e ouvia aquilo. O difícil te motiva. Em que ponto nessa loucura dos seus amigos começando a estourar todo mundo ganhando dinheiro. Qual foi, assim, a primeira música sua que entrou que... Pá! Bom, tem a cronologia. Estamos naquela banda que eu queria... Na tua banda... A banda não deu muito certo, aquela que eu tenho uma raiz mais brasileira, não deu muito certo e tal. E eu me lembro que eu terminei a faculdade e a banda acabou ao mesmo tempo. Ah, você virou arquiteto de fato. Não, eu só terminei a faculdade. Terminei a faculdade e a banda acabou ao mesmo tempo. E aí, eu fiquei naquele ato, assim, um tempo, um tempinho. E, assim, tinha acontecido uma coisa antes, assim, o Fê... O Dinho lembra diferente, mas eu me lembro dessa forma. O Fê foi assistir a um show dessa banda, Brasil Palace, lá em São Paulo. E ele gostou muito de uma música e falou para o Dinho. Ah, eu ouvi uma música do Alvin com o Renato na banda dele e tal. Aí, quando a banda acabou, o Capital estava gravando o último disco deles na Polygram, todos os lados, ia gravar. E eles não tinham material, estavam, assim, pouca música, não tinham nada, tinha que fazer o disco, parece que era um drama deles antes de eu me associar à banda. E ele me ligou, falou, aí o Fê me falou da música sua com o Renato. Ele é fã exaltado do Renato, como eu, e aí ele se interessou pela música. Ele falou, você não vai gravar. Eu falei, não, a banda acabou e tal. Ah, me dá, me dá, me dá. Eu falei, deixa eu falar com o Renato. Liguei para o Renato. Ele falou, ah, claro, tudo bem, você precisa ganhar dinheiro. Não sei o que, foi uma generosidade dele. E aí, eu mandei a música para o Dinho, ele adorou, e falou, ah, a banda quer mexer em umas coisas. Eles pegaram, mudaram a música toda, quer dizer, não toda, mas mudaram as coisas da música. E eu falei, olha, eu vou ter que falar com o Renato. A música é dele, o cara tem que dizer também. Aí liguei para o Renato, não, deixa, deixa. E aí, eles gravaram a música e em seguida o Dinho me ligou e falou, cara, ainda faltam 15 músicas para o disco. Estou exagerando, lógico. Mas assim, faltam meia dúzia de músicas para o disco. Você não quer fazer, me ajudar a fazer as músicas? Eu falei, tá, vem para São Paulo, vou, sabe? Aí eu fui para São Paulo para um mês lá fazendo disco com eles. E foi quando eu virei um compositor. fiz um disco inteiro com o Capital Inicial, chama Todos os Lados, foi um disco razoavelmente bem sucedido. Disso em que ano? 89 para 90, foi na virada da década. Tem algum assim que... Ah, Mickey Mouse em Moscou, chegar a tocar no rádio, Todos os Lados, Todos os Lados ficam de frente, Belos e Malditos, sim, sim. Que é a música minha do Renato, que foi o início disso tudo. O disco foi razoavelmente bem sucedido, e eles saíram da gravadora, a banda acabou, não, eles fizeram mais um disco. Entre uma coisa e outra eu fiz o Sex Beatles, eu não conseguia ficar longe de banda. Eu formei o Sex Beatles com o dinheiro que eu ganhei com esse disco do Capital. Comprei uma guitarra, um ficador, comecei a formar a banda. E fiz o Sex Beatles, nisso tudo eu tinha... Ah, tem um dado importante, entre a banda e o coisa eu tinha pensado em ser cantor solo, tipo single songwriter, eu tinha feito umas músicas e gravar numa demo, outra demo. E uma das músicas era Não Sei Dançar, que eu fiz nessa época entre a banda e fazer o disco do Capital. Fiz o Sex Beatles, o disco do Capital rolando, eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a viver de composição, e aí a Marina estava gravando o disco, e a Andréinha, uma amiga nossa, falou, você devia dar aquela música para ela, acho que ela vai adorar, não sei o quê. E o Décio da Warner Shop eu também achava, a gente falou, manda a música para a Marina, talvez ela goste. Aí um belo dia eu chego em casa e tenho um recado na secretária, eu adorei a música, posso gravar, você deixa, não sei o quê. Claro que eu deixei. E ela nessa época, eu acho a Marina, para mim, uma das maiores artistas do Brasil. É o auge comercial dela, inclusive, essa época. Porque ela era maravilhosa, a mistura que ela fazia era muito interessante. Era, eu gosto muito desse disco, cara, que não tenho a não ser dançar. Talvez é o disco dela que eu mais gosto, seja esse. E aí ela gravou a música. E aí a música foi um grande sucesso, cara, e ela não perdia uma oportunidade de dizer que eu era um gênio, que eu era maravilhoso, que a música é uma obra-prima para prestarem atenção em mim. Generosa, né? Quem faz isso? Ela não perdia uma oportunidade. Aí eu virei o Alvin L a partir desse momento. Olha que legal. porque eu estava fazendo música com o Capital, ainda tinha aquela coisa rock and roll, ainda tinha minha pátina rock and roll, estava trabalhando com a Marina, com um artista super sofisticada. E isso me deu aquela coisa assim, esse cara faz qualquer coisa. Muito legal. E um tempo depois eu comecei a achar esse cara faz milagre, aí você começou a pesar. Esse cara faz milagre não é bom, né? Não é bom, porque eles ficam esperando que eu faça milagre toda hora. E às vezes se chama para fazer milagre, né? Já aconteceu. Tipo, ah, precisa de um hit e você que vai fazer. Não, assim, eu posso fazer e tentar, mas eu não sou Deus, ninguém é. De repente o punk virou hitmaker, né? Virou hitmaker. É uma pressão, né? Mas virou hitmaker naturalmente, assim, realmente tinha uma época assim que eu, cara, eu me lembro de um prêmio, era um daqueles prêmios multishow, prêmio sharp, não sei o quê. Porque assim, tinha as premiações e tinha as apresentações dos artistas no meio, né? E aí quando aparecia Ana Carolina cantando uma música, não sei quem canta outra música, aparecia o nome dos compositores e eu estava em cinco músicas seguidas. Com parceiros diferentes. Como é que eu cheguei aqui? Pô, mas é incrível, né? Só voltando um pouquinho. E eu levei um susto com aquilo. Porque as pessoas têm curiosidade, né? Nessa época dessa primeira música que você falou do Renato, que entrou no Capital, o teu processo de composição com o Renato funcionava de que forma? Você era mais melodista ou mais letrista? Não, nesse caso, eu tinha escrito, eu tinha lido o livro Belo Desimalditos do Scott Fitzgerald e eu estava conversando com ele sobre isso. Aí eu falei, tipo, eu escrevi uma coisinha que pode ser uma letra de música. Ah, não sei o quê. Escreveu também, a gente escreveu a letra e eu fiz a música toda. Talvez a melodia que foi mudada pela banda, pelo Capital, era toda minha. E a letra era duas mãos minha e dele. Eu fiz duas músicas com o Renato, essa e uma outra que está inédita e vai permanecer. Você nunca vai gravar? Não, aquela é uma música boba, foi um exercício de fazer uma música boba que a gente queria. Ela deve ser, mas é maneiro. As pessoas querem ouvir. Eu adoro falar que ela existe. Mas não canta, né? Bom, mas o processo foi esse, com o Renato. E quando eu fui para fazer o disco com o Capital, era tipo assim, eu fazia as letras e eles iam fazendo as músicas. Porque eu estava chegando e eu não podia fazer nada. Mas eu faço, não sei dançar, é uma música só minha. Fiz letra e música, eu faço letra e música. Mas quando você faz uma parceria com alguém, você... E aí compõe no violão? Nessa época, sim. Hoje em dia eu faço no piano também. Quando pede, né? É, os processos de composição, eu li muito, né? Biografia, assim. O Renato, eu li menos, porque tem menos coisas falando sobre isso. Mas o Cazuza, ele mandava as letras mesmo, né? Mandava letras. Ele só escrevia. É, mandava letra pra um, letra pra outro. Eu acho que depois que vinha a melodia com a pronta, ele dava o jeito dele, né? Ele fazia um copy-desk pra ele cantar. Pra aquilo caber na boca. Virar ele, é. Mas assim, ele fazia só letra. Eu acho que ele... Não tenho certeza, mas eu acho que ele nunca fez melodia. É, sempre que a gente lê, assim, nos autos do rock nacional, tem sempre escrito que ele manda, principalmente quando ele viu que tem o outro tempo. Mandava, ele escrevia na máquina de escrever, eu acho. É, e mandava, e aí ficava agoniado querendo receber a... Tá pronta, tá pronta, tá pronta. Tanto que parece que até hoje tem Jorge Rael volta e meia encontra uma coisa do Cazuza. O Cazuza mandou pra ele e ele não lembrava. Volta e meia ele encontra. Que maravilha, né? É. Pérolas do cancioneiro. Ele era maravilhoso, porque também, cara, imagina, o crivo do Cazuza, dizendo que o Renato era muito crítico, né, também. Então às vezes tem aquela que ele guardou ali e eu imagino que olhar... Mas somos todos, cara, e volta e... Somos as piores pessoas pra julgar nosso próprio trabalho. Então certamente na gaveta lá da mãe do Cazuza, na casa dos amigos, tem letras que às vezes você olha e fala Jesus, o gênio. Eu não sei dançar, eu não acho nada demais. Até hoje? Quer dizer, hoje em dia sim, porque virou um sucesso, virou parte da vida das pessoas. As pessoas amam tanto aquilo que você começa... É, pô, já pensei, mas na época eu não achava nada. Eu poderia ter parado de fazer ela, tá uns funhos, não vou fazer, sabe? Que loucura, cara. E a música que me fez, é que vai tocar no meu enterro, né? Mas ela não é o seu maior sucesso, né? De dinheiro, não. Mas ela é de respeito como compositor, como se estabelecer... Também, é, de respeito talvez seja. Aqui tem mais gravações também, ela já deve estar mais de dez gravações, virou um standard, né? É, essa música é linda, né? É, todo mundo ama, assim, eu... Aí ele, todo mundo ama. Fazer o quê? Não, mas é engraçado, porque às vezes é isso mesmo, às vezes a música que você menos bota fé é a que cresce. Cara, eu acho que minha grande contribuição para a letra e música em português está no primeiro disco do Sex Beatles. E ninguém ouviu. Qual é? Não, o disco inteiro. O disco inteiro? Tem no Spotify esse disco? Não, o primeiro não. Ele vai entrar, o segundo tem. Mas o primeiro você acha incrível. Eu acho incrível. O segundo tem Viva Miami, que eu adoro a letra de Viva Miami. Pô, eu quero ouvir esse primeiro, cara. Quando você acha que vai entrar? Vocês já estão legalizando? Eu tenho que falar com dado isso, é, que tem coisa de gravador, tá nesse processo por um ano, só que a pandemia vai pra lá, vai pra cá. E os autores, a música é tudo sua? Todas minhas. Mas assim, tem uma ou duas que é com a banda inteira. Eu fiz a letra e a gente fez a música todo mundo tipo E Seu Namorado Também, que é um grande hit do Sex Beatles. Nesse Natal eu não vou ganhar nada. Eu quero ouvir. Eu acho que... Quero você e seu namorado também. Ah, essa... Peraí, mas essa está em algum outro... Essa música foi gravada? É do primeiro disco que você... Foi. Regininha Poltergeist, fez uma versão dance. Essa eu já conheço. Essa eu conheço. Que era o grande hit do Sex Beatles. Muito bacana. Ou o Valentino, né? Tipo, eu tiro a roupa em qualquer lugar. Tem sempre esse humor sádico, né? É, mas é aquela coisa que é pra ser engraçada e cínica e tudo ao mesmo tempo que eu acho que é o que eu gostaria de fazer assim, sabe? Tipo, assim... Enfim, é... Eu sempre acho que minhas melhores coisas estão nesse disco de Sex Beatles. É mesmo? Mas é a minha opinião, não a do... Quem me ouve, né? E os teus amigos mais próximos? Ah, adoram não ser dançadas, coisas do Capital, enfim... Mas não é todo mundo que tem a mesma opinião com você de que você... Não, graças a Deus, né? Desse disco. Ali você já era Alvin L, né? Já. Já era uma grife, né? Já era uma grife. Pô, o Alvin L gravou um disco, eu me lembro pro Mauro Scalabrin me deu o disco, aí eu ouvi e achei foda pra caralho. Ele é um disco que ele te leva pra um lugar específico, né? E assim, engraçado é que eles me contrataram, fizeram um disco, eu era Alvin L e tal, assim, quando o disco saiu, cara, assim, tinha páginas de... Jornais escreviam páginas sobre o disco. A gravadora ficou assim, ó, deu um susto. Falou, você é grande, assim, eu falei, cara, nem eu sei, mas tá aí, né? E a imprensa gosta, né? Eu gostava, eu era um assunto e todo mundo adorou o disco, falou que tinha um valor ali, todo mundo viu isso, assim, que até, pô, que bom, né? Eu gosto muito desse disco, não é um disco... É um disco especial pra caramba, mas é um disco pra mim, a temporal vai ficar ali, hoje eu tava vindo pra cá, falei, cara, deixa eu ver esse disco de novo. E eu adoro o disco, eu adoro esse disco muito, assim. É o disco que me surpreende, muita gente gosta, assim, até hoje, porque é 20 anos, mais de 20 anos, as pessoas, hoje, você tá me falando isso, né? Pra você ver, né? A gente nunca sabe, a gente faz... E é ruim que é filho 1, a gente só tem ele, né? Alvin L só tem ele. Já me fizeram oferta, já pensei assim, ah, vou fazer um disco, tá, mas eu não quero nem fazer show, nem fazer entrevista. Mas por que você não faz? Porque eu não gosto, cara. De entrar no estúdio e fazer um disco? Não, no estúdio eu adoro. Mas faz um disco em estúdio. Assim, uma entrevista que eu tô fazendo com você aqui é ótima, você vai fazer entrevista com a rádio... É, é as mesmas perguntas de sempre, aí vai chato demais mesmo, né? Fazer show no interior do Mato Grosso pra gente que não tá afim de te ouvir, sabe? E vão pedir Natasha, né? É, sabe? Não importaria de erro. Se eu fizesse um disco hoje, eu provavelmente gravaria a minha versão de Natasha. Mas eu gosto de ser compositor, cara. Eu, sabe, vivo disso, vivo bem. Eu sou agradecido ao Cosmos por minha vida ser assim, isso aí. Agradeço de verdade. Porque assim, a gente vive num mundo de pandemia que tanta gente se fudeu, né? Não sei se pode ser palavrão aqui. Porra, pode qualquer coisa. Tanta gente perdeu o emprego, tá fudida da vida, tô em casa ganhando dinheiro, tô aqui ganhando dinheiro enquanto tô falando com você, sabe? Não, isso é maravilhoso, né? Isso é um privilégio, cara. É um privilégio. Isso é um puta privilégio, sabe? Eu tenho que agradecer todo dia. E o mais legal é que você tá aqui sentado ganhando dinheiro enquanto, na verdade, sua obra tá impactando pessoas, né? Tá fazendo algum bem pras pessoas. Ou trouxe alguma beleza para o mundo. Ou dando acolhimento, né? Ou gerando reflexão. Eu nem penso tanto nisso, assim, porque isso não compete a mim, sabe? Eu penso, mas assim, da minha parte disso, de receber alguma coisa em troca por isso. De manter a minha vida, meu sustento, me alimentar todo dia, ter um teto. Essa é a parte que eu posso, e eu agradeço ao Cosmos isso. A parte de alegar outras pessoas, assim, eu nem me responsabilizo por isso, sabe? O que a música tá causando? É, eu não posso, assim... Brasil afora, mundo afora. Eu não posso, assim, me arvorar, tipo, ah, eu fiz isso. Não é, sabe? Isso é o imponderável, né? A gente sempre tá falando dele aqui. Uma coisa que você falou que me chamou a atenção é a hora que o Alvin L tava ali, vira o hitmaker, né? Quando você é chamado, mesmo com a expectativa de você vai salvar um determinado disco. Isso foi depois do Não Sei Dançar. Cara, mas quando o Não Sei Dançar não estourou, mas virou um sucesso que a Marina falava e a imprensa toda começou a falar isso, a música é maravilhosa, não sei o que. Tocava o telefone, oi, aqui eu não sei quemzinho, sabe? Ui, sabe? Não vou dizer nomes aqui, mas liga o pendalhão de MPB pra sua casa querendo ser seu amigo. Isso acontece, né? Acontece! E aí você fala, cheguei, arrived. Sabe? It's all good. Sucesso da noite para o dia, né? Levou 30 anos da noite para o dia. E como que você se sentiu nesse momento? Cara, era bom, era legal, sabe? Era muito... Agora veio a responsabilidade, porque como todo mundo começou a me pedir música e eu sabia que eles estavam pedindo o Não Sei Dançar 2. Era exatamente isso que eu queria saber. E num primeiro momento eu falei, eu vou tentar fazer o Não Sei Dançar 2, 3, 4, 5, sabe? É, às vezes dá certo, às vezes não dá, mas não é isso, sabe? Não é pra isso, né? Não é pra isso. E aí, como eu tinha começado essa coisa de colaboração com o Capital, eu pensei assim, eu posso... Porque até então eu compunha sozinho. Eu tenho pouquíssimas músicas antes de 1990 que são parcerias. Todas as minhas músicas antes de 1990 são solo, são eu. Eu posso colaborar. Eu não tenho uma manha pra fazer uma música pra Leila Pinheiro, que tem aquela coisa sofisticada da Marina, Mega MPB, com uma coisa da Bossa Nova, sete, mais nonas e quartas. Eu não tenho a manha musical disso, mas eu posso fazer a letra. E aí você foi o quê? Buscando parceiros pra cada... Não, aí eu ia sugerindo isso, sabe? Olha, eu não tenho uma música pra você, mas eu posso te mandar uma letra. Aí as pessoas começaram a me pedir, tem uma letra pra me mandar, sabe? E aí eu passei a colaborar muito. E aí melhorou isso, porque eu não precisava fazer Não Sei Dançar 2, porque a própria pessoa que ia cantar fazia a melodia que queria. Eu fornecia uma letra que as pessoas gostavam, que dizia alguma coisa, que, enfim, cantava elas, né? E teve alguma dessas letras que foram parar em alguma melodia que você falou assim, nossa, tipo... Acho que todas. Ficou incrível. Era uma coisa que eu nunca paro de me surpreender quando você vai dar uma música pra alguém e o que volta pra você. É. Nunca paro de me surpreender. Sempre vem alguma coisa que você não esperava. Tem alguma que tenha sido assim... Algumas você não gosta. Não, mas aquela que você ouviu e falou, putz, foda. É, maioria. É. Não tem nenhuma assim que... Deixa eu ver se lembrar alguma assim. Ou pelo menos teve alguma dessas que também estourou pra caramba dessas parcerias? Ah, teve vários hits assim, né? Mas é... Mas é... Vou tentar lembrar aqui. Não. É difícil. Porque foi tanta coisa. Foi um volume grande nessa época. Tem música que eu não me lembro de ter feito. E que tá lá. E que tocou pra caralho. Deve ter tocado. Eu não acompanhava muito. Aí entro numa novela, outra vai pra aquele lado, o disco vende, aí você começa a ganhar mais dinheiro. Aí eu saquei essa coisa da parceria, que eu não precisava fazer se você lançar dois, três, ou se a Ana Carolina pedisse uma música pra mim, eu adivinhar o que ela ia gostar. Eu falava, te dou uma letra, sabe? E aí ela vai e faz a música. Ela sozinha, né? E aí o repertório do próprio Sex Beatles começou a ser gravado. A Ana Carolina gravou Nunca Tinha Meio Idiota. Sim. E o show falou, opa, a Regina Poltergast, a versão dessa de eu e seu namorado também. As coisas começam a se mover, sabe? A Cris Brown tinha uma ligação com o teu repertório também, não tinha? Ela é cantora do Sex Beatles. Ah, agora eu liguei os fatos todos. É, ela é do Sex Beatles. É porque quando eu conheci a Cris Brown, ela já tava solo, né? E aí eu fui em todos os shows, porque os shows eram, tipo, sempre por aqui na Zona Sul, e poda Mo Up. E ela sempre, assim, um terço do show é Sex Beatles, porque as pessoas batem nela, se ela não cantar, né? Que legal, né? Essas bandas que são incríveis, que ficam pelo caminho, né? O Sex Beatles era só guitarrista e compositor, eu não cantava. Não fiz nenhum, acho que uma música só eu cantei. Mas enfim, aí teve a Marina, foi gravar o disco seguinte, o Chamado. O Chamado, que pra mim, esses são os dois discos que eu mais gosto da Marina. Tem lá atrás, óbvio, que fez parte da minha adolescência. Mas inclusive, esses são o auge comercial dela, da carreira dela, sabia? Eu amo esses dois discos, cara. Os que mais venderam. E aliás, Marina e os parceiros de letra sempre num nível altíssimo, né? É, você que tá dizendo. Não, porque os parceiros de letra dela são absurdos, né? É, você falar isso, tem que ser modesto. Não, porque a gente tá vivendo um pop hoje onde a letra também em segundo plano, o próprio sertanejo tem a letra em segundo plano, você vai gostar, pode gostar ou não, mas não são letras, né? Que você olha e fala assim. Mas eles estão falando pra um público que não quer nada muito complexo. Nada muito complexo. Eles querem coisas simples. Cara, nem todo mundo vai entender. Mas Natasha é simples e é um grande sucesso, entendeu? Sim, mas é, assim, amanhã, por diversão, roubava carros. Qualquer pessoa vai entender isso e vai achar interessante, vai achar engraçado. Isso chama atenção, sabe? O mundo vai acabar, ela só quer dançar pneus e carros cantam. Isso não é sofisticado, assim. É sofisticado no sentido de que você tá brincando com a historinha. Mas não é uma profundidade Marina Lima ou... Mas eu acho que é aí que tá o grande lance da tua geração, entendeu? Aí não, aí é que tá o Alvin L. Ele é Deep Purple. É bem por aí mesmo, né? É que há milênios atrás, uma revista, acho que uma revista dessas chiques em São Paulo fez uma matéria ser pessoas deep, pessoas profundas. Aí falava, 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 falava. Aí no final tinha assim, pessoas deep, Marina Lima, Milton Nascimento, pessoas profundas, mais que cerebral. As pessoas razas, Xuxa, Mara Maravilha. Aí tinha os Deep Purple, que era tudo que veio lá. Deep Purple, tô nessa aqui, né? Esse chamado, foi um chamado pra sentar com ela. Ela me chamou pra compor com ela e nós fizemos, eu me lembro que eu levei, eu tinha começado uma música chamada Deve Ser Assim, mas tinha assim, tipo, duas frases. Ela falou, ah, legal, vamos terminar. Aí sentamos e fizemos. E ela aí gravou Stromboli do repertório do Brasil Palace. Acho que tem mais uma música nesse disco minha chamada. Acho que tem Stromboli, deve ser assim. Alguém tem que Spotify ligado aí? Tá, vocês botam aí Marina ou Chamada. Deixa eu aproveitar aqui o intervalo. Não, você matou algumas das perguntas que eu ia fazer. Tô falando pra caralho. Não, o Clemente pensou em coisas que eu ia perguntar. Mas aí você falou que você fazia as letras e geralmente é isso? Você faz as letras primeiro? Não, às vezes eu mandava um pedaço de música, tipo faltando uma segunda parte. Eu não fazia a música completa pra pessoa que tava pedindo a música ter uma contribuição, botar aquilo do jeito dela. Mas mandava letra, às vezes. Pra o povo de MPB basicamente eu mandava letra. Mandava letra. É, porque eu não tenho a manha de MPB. E foi uma boa solução. Você fala assim, cara, não tem a manha desse tipo de harmona. É, não é meu universo. Exatamente. Aí eu mando essa letra e eles vão encaminhar. Eu tentei também fazer letra em cima de melodia que existe, que é uma coisa que eu não suporto fazer e não faço bem. Eu evito... Geralmente o processo é esse, né? Mas eu não gosto, cara, eu não faço bem e eu não... Sabia que ele faz isso muito bem? Você manda qualquer melodia? Dizem que o Chico Buarque faz isso, ele só faz letra pra melodia que existe. Ele ama e ele fica contando... Tentando descobrir que palavras caberiam naquela melodia, né? Que coisa. Eu não suporto, cara, fazer isso. Você nunca fez nenhum assim? Não, vários. Eu fiz um essa semana pro Léo, o Léo me mandou uma música com... mas eu falei pra ele, manda essa melodia muito vaga. Sabe? Porque se vier toda a contadinha, eu não vou conseguir. Adoro contar sílabas. Ah, não, pelo amor de Deus. Ele mandou uma melodia bem vaga e eu fiz a... Ó, aqui no chamado a gente tem Carente Profissional, It's Not Enough, O Chamado, Strombly, Deve Ser Assim, Eu Vi O Rei, Meus Irmãos, Night and Night, Night and Night, Pessoa, Pássara, é isso. Ah, então é só essas duas. As suas aqui são... Strombly deve ser assim, Strombly é só minha, uma daquelas, a fase anteriores, anos 90. O que é que depois o Renato bota com som bom? Eu canto e deve ser assim, porque a voz grave sou eu. Eu amo assim, deixa eu explicar. É bacana, Eu fiz essa turnê com ela, uns shows, que eu entrava e cantava com ela, fazia um dueto e não sei dançar. Em cofre não se guarda nada. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la. Isso é. Esse é o texto aqui. Eu tô batendo cimco toda hora, hein? E ser por ela iluminado. Esse texto é do Antônio Zissa. Gênio. Pode deixar o copo aqui? Eu tenho que deixar. Eu tive medo de fechar a porta e perder algum detalhe Tive medo de ir embora Quando eu levei só tinha isso? De deixar você só Mais melodia e letra. É. Aí a gente fez o resto. Um dos outros assuntos Pra outro lugar E usar Só com os meus olhos Pra dizer De tudo Só com os meus olhos Na edição a gente bota o finalzão Seu nome O céu Deve ser assim O céu Deve ser assim Essa frase é linda, né? Ele tá viajando Na música Ele até me esqueceu Se eu tivesse palavras Eu faria um quadro Essa parte é a minha Se eu tivesse a tela Se eu tivesse a tela Pintaria um filme Aí a voz aparece bastante, né? Dias fortes como o aço Começam E o vento levou Quero que eu compre uma voz da Maria Só com os meus olhos Pra dizer Pedido tudo Só com os meus olhos Sem querer Seu nome Parece mais minha voz Do que eu me lembrar Vai ser Parece mais chato Deve ser assim O céu Deve isso a mim Você não ouvia há quanto tempo? Onde é da época Jura? Eu não gosto de ouvir minhas músicas Você fez, gravou Tá pronta Cara, muito bonito Música linda Engraçado que tem As músicas suas Tem praticamente dois refrões Essa aí? É, porque tem duas partes Que você canta junto Não sei dançar É a mesma coisa Tem duas partes É, cara Não vou lembrar Agora Tá dando um nó Na cabeça Cara, mas é Aquilo que Outro dia eu tava conversando Com essa turma do pop novo, né? É Você falou da Da Natasha Qual foi a frase que você falou? Do pneu Pneus de carros cantam O mundo vai acabar Ela só quer dançar É, é Cara Na verdade é simples Poderia ter sido cantado isso Por qualquer artista pop Mas tem uma poesia Tem sempre uma brincadeira É uma imagem Mais ou menos Cara, se você for ver a letra Ela não é muito inocente Essa Natasha Ela é meio Mas é essa que é a malandragem Você conseguir jogar Exatamente Uma coisa que Todo mundo vai digerir Por exemplo Vou dar um exemplo Mas ao mesmo tempo É meio farpada, né? É, igual eu novinho E por você Eu largo tudo Carreira, dinheiro Canudo Quando eu tinha 12 anos Eu achava que o Canudo Era da universidade Aí você faz 15, 16 Você fala Ah, então a carreira Então eu acho que Essa malandragem É genial Porque você joga Uma coisa inocente Que todo mundo canta Como se fosse uma coisa simples E não é E não é E tem as pegadinhas Tem o que está sendo subdito ali Tem ali invisível, né? É E na Natasha também Tem aquela coisa Um pouco da coisa feminista Assim Uma mulher que Simplesmente sai Chuta o balde E vai embora E faz a vida dela, sabe? Que era uma coisa Que era razoavelmente moderna Na época, né? Sim, sim E você está falando Para um monte de meninas Adolescentes É legal Se não que elas vão O que eu queira É que elas vão roubar carro Não, é É super Faça a tua vida, sabe? É, se a gente for pensar, Fred A gente que é viciado Em Casa de Papel Você já viu Casa de Papel? Já vi É super Tóquio Essa música, né? A Tóquio é a O protagonista Que ela rouba carro Assalta banho Ah, o personagem É a Tóquio, sabe? Eu não vi o Casa de Papel Você nunca viu? Nunca vi Maravilha Na verdade eu vi o primeiro episódio Quando lançou E... Não gostou muito É Talvez o 3 de 9 de rever, né? Não é, porque ela é bem Essa menina que, tipo Roubar pra ela Era o lifestyle dela Não é, né? Tipo... Não, tinha os versos De Natasha, cara Que o Dinho não deixou Entrar É mesmo? É, porque assim A Natasha ia deixar Ela foge de casa E a mãe Encontrava o namorado Na cama dela Depois que ela fugiu Tinha, como é que é O vento O vento sopra Enquanto ela engole Tinha umas coisas assim Você sabe Ele virava pra mim E falou A filha dele tinha nascido Eu falei Não, eu não posso cantar isso Eu tenho uma filha É, a gente tá falando aqui Do que você não percebe Quando você é mais jovem O Renato é um absurdo Porque coisas que eu cantei Com 15 anos Eu só fui entender Cara, o Thiago dos Vampiros Eu fui entender Com 40 anos, cara Assim, de entender Que eu falo Daquilo bater em mim Foi um momento ali Há uns 9 anos atrás Foi quando teve Uma indústria da música Muito fodida Mais ou menos Foi talvez um ponto baixo E os meus amigos Começaram a se mudar Dos lugares E morar em lugares piores Outros passando dificuldade mesmo Como agora na pandemia, né E as pessoas se questionando Caramba Estudei tanto pra ser isso aqui E ganho tão pouco Pra fazer isso Enfim, foi um momento Que o Thiago dos Vampiros tocou E aquilo mexeu comigo Eu falei Cara, como que eu ouvi Essa música meio que Fofa, bonita E por isso que eu acho Que esses caras são gênios Porque eles jogam Umas sementes ali Num lance Que você vai entender Diferente a cada momento Da vida que você escuta Eu vou até estragar um pouquinho Isso pra você também Mas assim Isso tudo é tudo Aberto a interpretação Você Aquilo te atingiu No momento Que você conseguiu Interpretar aquilo Da sua forma Que você pode interpretar Qualquer música Mas tem camadas, né Tem camadas Mas aí que tá Isso que eu tô te dizendo Tipo a festa do AP Do latino A gente já vira Não tem como ter outra camada É disso que eu tô falando Eu tô falando de coisas No nível de teatro Dos vampiros Mas eu acho que Toda a geração de vocês Assim A gente tem até aberrações Na música do Radiotax Que de repente falava Do fim do mundo Da Eva Da Eva Porque tinha tido The Day After Aquele filme que mexeu Com todo mundo Eu me lembro que a música Tinha uma música do Erasmo Que falava Ah, se a bomba Aquela era a tônica do momento Eu era criança Eu vi The Day After Porque eu vi A fita cassete Escondido E eu fiquei apavorado A gente achava Que ia ter A guerra nuclear E hoje a música É cantada Pela Ivete Sangalo Como se a Eva fosse E o Leone Uma vez me falou aqui Que fixação também Ele falou Cara, o pop Ele é um negócio tão louco Que de repente Uma música que você fez Triste Ela é cantada Como se fosse feliz É sobre o stalker A fixação É fixação é feliz Cara, mas mesmo Eu não sei dançar As pessoas interpretam Das formas mais variadas Possíveis, tudo bem É uma música de amor Não é mentira Eu não estava sentindo nada É um puro exercício De escrever E assim Eu já vi interpretações Tipo Você vai se jogar Dessa janela Que está com a solidão Com o visto do mar Dá essa impressão Já teve alguma Interpretação de música sua Que você falou assim Júri Não, eu sou Volta e meia Eu ouço alguma Não vou me lembrar de Eu me lembro dessa Do cara que falou assim Ele vai se jogar da janela Ou você vai se jogar da janela Eu não me lembro O que termo ele usou E tudo que eu posso te dar É a solidão com o visto do mar Ele via alguém Numa janela Para se jogar Porque a música é triste Para mim a solidão Com o visto do mar Soa como se fosse Anúncio de alto luxo Eu sou sigma Eu gosto de ficar sozinho Eu gosto de solidão Eu preciso de solidão Solidão para mim é bom Pandemia Pelo ponto de vista De ficar em casa Para você não mudar muita coisa Eu pretendo adotar O distanciamento social Forever Maravilhoso E não estou mentindo O cara adora Adoro não ter que ir A festa toda hora Que você tem que ir Sabe aquela festa Você tem que ir No bless oblige Você realmente Como popstar Você ia enlouquecer Se você tivesse estourado Como artista Nossa eu tinha estourado A cabeça Não ia ser feliz não Com certeza Eu não queria ter a vida Que o Dinho tem Eu queria ter o dinheiro Mas não a vida São coisas muito diferentes Cara eu não sei É muita atenção Eu não gosto De muita atenção Eu não gosto De ser sinto Das atenções Eu gosto de respeito Eu gosto que respeite O meu trabalho A mim Como pessoa Mas eu não gosto De atenção demais É coisa de andar na rua E ter que dar autógrafo E não parar E não poder Uma das coisas Que eu mais gosto Que eu gosto A gente falando de casa Hoje que eu teria Uma casa em Tóquio Eu adoro o Japão Porque é um país sigma Também As pessoas São todas sozinhas Quando elas querem Estar sozinhas E estão em E todo mundo respeita Seu espaço Porque não tem Não o espaço físico Porque não tem Mas o espaço Pessoal Você sabe que Você Tipo você entra numa loja E vem um vendedor Ou vem outro Vou te falar Uma coisa que eu menos Gosto do Rio E que eu passei a gostar Em Curitiba Porque eu acostumei Com isso no Brooklyn Eu estudava muito lá Então Quando eu estava Num café Eu estava com o meu laptop Ou com um livro Se você está ali Com um laptop E um livro E passar alguém Que você conhece A pessoa vai tentar Entrar no teu campo De visão Para meio sentir Se tem a permissão É fazer um contato Mas não vai chegar Se você bota o fone Nem no campo de visão A pessoa entra É meio que um código É você está em outro planeta Daquela cultura Aqui no Rio Seu centro Cara Eu desisti já Você está num livro Senta alguém No teu lado Fala Pô quanto tempo Cara Se você estiver de rede Foi me arrancar Oi É e fala assim Você fala Pô legal Pô tô aqui Por que você está estudando Sabe tipo É da cultura do Carioca Curitiba Eu já senti Que é diferente Você senta num café Com um laptop Ninguém te interrompe Mesmo que você tenha amigos As pessoas respeitam essa Tem o lance do espaço Mas o Rio não tem Mas a característica É da cidade Acho que você mora Na cidade errada Cara sim Eu também sou sociável Eu estou aqui com vocês A gente estava conversando Eu sou super sociável Eu gosto de estar Conversando Divertindo Mas ao mesmo tempo Eu gosto de estar sozinho Você é da praia Do mar Não Eu gosto de praia Mas eu não gosto de praia No Rio por exemplo Porque é muito cheio Sujo Aquela coisa Eu adoro viajar E ficar sozinho Eu também gosto Eu aprendi isso Sei lá Edimburgo E fico andando pela cidade Sozinho Sozinho Uma semana Sozinho Feliz da vida Sigma né Você sabe dessa coisa Tem que macho alfa Macho beta Eu sou o macho sigma Aquele que Me deixa aqui Quieto Eu me aproximo Quando eu quiser Você fica ali No teu cantinho Vem cá Esse processo Capital inicial Porque eu acho que É um momento que Ao meu ver A gente falou disso já Mas assim O Capital se tornou A maior banda de rock Do país Depois daquele acústico MTV Sim Que nem o MTV No século XXI Ele é multishow Eu acho que é a única Hoje em dia Na verdade se tornou A maior banda de rock Depois daquele acústico Que eu acho que é multishow Não Acústico MTV MTV com certeza O de 2000 2001 O que tem Natasha É Não os dois tem Natasha O acústico de Nova York Do multishow também Não não Tô falando do primeirão ali É o da MTV Esse acústico Pra mim E eu perguntei Pro Maynard Na entrevista que eu fiz Com ele Maynard Vem cá Porque ele abriu Mas não era o Maynard Era o primeiro Não Ele era o presidente Do Abril O diretor artístico Do João Augusto É o João Augusto Mas aí quando o Maynard Tá na presidência Cara mas sabe Que não teve interferência Nesse disco O que ele me disse A única interferência Foi tudo que vai Que deu a confusão O que ele me disse Depois você vai ver A entrevista que sai Semana que vem É que as tonalidades Ele conversou com o Jim Ah pode ser É possível Ele falou Não 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 Esse negócio de cantar Vamos baixar os tons E tem uma mudança drástica Nessa mudada de tom É porque a gente Vem de rock and rock E você não fica com Essa viadagem de tom Sabe Essa viadagem Cantora de MPB Mas só que você Faz diferença Você sabe disso Você é músico também Você faz diferença Você cantar no tom certo Lógico E eu acho que o Jim Virou outro cantor Mas é possível Porque tomou-se Cuidado para isso Ele é assim A gente acabou de fazer Quatro músicas Que a gente não sabe Qual vai ser o destino Delas Agora assim Como fui eu que iniciei As quatro Estão todas no tom Que eu fiz Que não necessariamente É meu tom Nem o dele E quando chegou nele Que ele completou As músicas Que aí que parece Que eles assinaram Com a Orchard Eu não sei exatamente O que é Orchard É uma distribuidora Enfim Assinaram alguma coisa Com o Luiz Oscar E tal E os caras amaram As músicas Mas é uma coisa Que vocês fazem Em 20 anos Olha lá Eu falei Você gravou a voz Ele falou Eu não fiz em cima Da sua base de violão Eu falei Pô Mas aquele tom Tá ruim até pra mim Tá bom pra você Ah sei lá É que é uma cultura De não prestar atenção Não Rock and roll Tá em dó Vamos cantar em dó E pronto Mas cara Vou te falar Essa mudança Porque eu sou fã Do rock nacional E aí Quando eu ouvi Aquele álbum Pela primeira vez Eu tomei um susto Ele tá cantando Pra caralho Porque ele se tornou Um puta De um cantor ali Eu levei um susto Você levou um susto também Mas não quando eu ouvi o álbum Porque eu tava na gravação E eu cheguei Que a gente tinha terminado As músicas Tem duas músicas novas Natasha Nova Fogo Fogo é sua? Não Acho que é tudo que vai Que entrou no lugar De uma ou outra Fogo não é sua Não é minha Enfim Eu fui pro ensaio geral Eu disse Vem Fica aqui do meu lado Não sei o que Fica inseguro Acho que eu Tando perto Ele ficava seguro Se quisermos Trocar alguma coisa Tá lá Enfim Eu assisti um ensaio geral O ensaio geral Fica assim Era tão sensacional Que a gente ficou depois No camarim Eu falei pra eles Isso vai ser disco de platina Aí a gente começou a falar Eu me lembro do Fê falando Não Se for ouro Já tá bom pra gente No estágio que eles estavam Se fosse ouro Tava ótimo pra eles Ninguém tinha a menor ideia Do que aconteceu Cara Quando eu escutei a primeira vez A gente parou em contar Em um milhão e meio Só tocava isso no rádio Era uma loucura Porque quando baixou o tom E obviamente Aquela estética acústica Ela penetra em muito mais lugares Porque Imagina Todo mundo gosta daquilo Não é agressivo Não é agressivo Então tem entrada Em qualquer tipo de novela Entra em qualquer lugar Mas a tonalidade Quando eu escutei Eu falei Caralho O Dinho acertou Num ponto Que ele virou Um grande cantor Foi Ele tá cantando pra caralho E cara Esse disco Tipo a minha mãe gosta Gostava Ela era novinha Eu tava lá com meus Sei lá Faz quantos anos? 20 anos? Foi em 2001 2000 2000 Tava lá nos meus 30 anos Achei foda Aí você vê a criançada gostando Então aquilo teve uma penetração Absurda Aquilo diz que é tipo Como eles chamam de É geracional É uma coisa que é um marco geracional Marco geracional Toda uma geração Que aquilo é um aponto importante Na vida deles E eles reciclaram o público Que eu acho que nenhum outro Bando dos anos 80 Fez isso Naquela forma E dois Recolocou Tirou o capital É que o Dapiev chama de segunda divisão Mas tirou da turma B B mais Mas é isso mesmo Por o número um E até hoje Você vai ver que cachê O cachê de J Capital Skank É o mesmo E ali ficou A turma que tem aquele cachê Virou mainstream E ali ficou O Skank E o J Quest Não são exatamente Bandas de rock Mas você pode dizer Que é uma banda de pop rock O Capital também Chegou uma hora Que a gente teve Que a gente pensou isso também Não pode ser uma banda de rock pesada Você tem uma responsabilidade Agora você tem um público Desse tamanho Você tem uma responsabilidade Primeiro de Manter a coisa viva Ter uma banda de rock No Brasil Que as bandas todas Começaram a morrer E não tinha renovação É Se você parar Pensar De rock Fora o Barão Que pela mudança De Pelas pausas Com Frejá Não todas as bandas Continuaram Mas nenhuma No nível que eles estavam No nível do Capital Até hoje Está E precisa Porque se você não tem Uma banda de rock Visível Você não tem rock and roll Sério Você não vai ter bandas Que vão ter chance De chegar Você precisa daquilo E a gente tinha Essa responsabilidade Você precisa manter Isso vivo Para ter O segmento Está vivo E para você Estar vivo Você tem que atingir Muita gente Para atingir muita gente Você tem que ser acessível Muita gente criticava Assim Ah o Capital Pós-acústico É uma merda Porque é muito pop Ou muito isso Muito aquilo Claro que é Foi de propósito isso Mas que bom Eu acho interessante Você não pode é Você virar underground Depois daquilo tudo Para qual o sentido Daquilo Você também Você transformou Uma geração Juntou lá O cara que tem 60, 50, 40, 30, 15 E aí o que você faz com isso Ah não Foda-se Vou fazer Eu acho que O que foi feito Dali pra frente É maravilhoso É a única banda Por exemplo No Rock in Rio Que toca Atração principal No palco principal Que está sempre Quase todos E que é rock Que é rock A Natasha Que é a música Eu acho que Bem especial Para essa Virada de chave De trazer o público jovem Qual foi a ideia Quando vocês resolveram Escrever na Natasha Teve um briefing Assim Não Foi o seguinte Eu fui lá pra São Paulo Tinha que fazer Músicas novas Para o acústico Especialmente Para o acústico E o Dinho Tinha essa sequência Harmonica Era sol Mi menor Dó Ré E ele tinha Meio 60s Assim É interessante Vamos fazer alguma coisa Com isso Ele tinha só isso E eu me lembro Que eu Estava com uma música Naquele dia Eu estava com uma música Do Bob Dylan Na cabeça Que era Seven days You'll be coming I'll be waiting On the station Número 7 Número 7 cabalístico Aí tem 17 anos E fugiu de casa Sete horas Da manhã Do dia errado Olha só Isso foi saindo assim Mas sem melodia Não Já juntos Fazendo E tal E aí Eu me recolho Depois escrevo Levou na bolsa Umas mentiras Para contar Tinha história Que deixou na cama Dos pais O namorado Que ele cortou Deixou para trás Os pais E o namorado O verso Que eu fiz Era deixou na cama Dos pais E o namorado Que era para descer Se ela fodeu O namorado Desificou Na cama Dos pais Fiz Quase toda Eu voltei para o Rio Terminei Tinha a parte Do vento sopra Enquanto ela engole Que ele vetou também O vento sopra Enquanto ela morde E eu fiquei com aquilo Na cabeça Aquele Isso é pop Isso é legal Isso gruda Mas é um pouco Pop demais É um pouco Isso está me incomodando O mundo vai acabar Ela só quer dançar 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 Não está certo Isso Está faltando alguma coisa Pneus de carro Cantam Agora tem um motivo Para o Isso que me deu a ideia Foi aquela música Do Lou Reed And the color girls go Do 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 É bobo É Mas quando você dá um motivo Para aquilo Porra, genial Isso fez a música É onde quer Porque ele para Você quer dançar O público Trezentas mil pessoas Pneus de carro Cantam Que foda, hein Esse acústico Foi um absurdo Eu tinha dezesseis anos Acho que foi Em uns três ou quatro shows E teve um no Metropolita Não sei que nome tinha na época Que tinha dez mil pessoas lá dentro Devia ter quase dez mil lá fora Cara, foi uma Foi um absurdo Você sabe que eu me lembro da hora Que isso ia ver um fenômeno Foi, assim, saiu Apareceu na MTV, né Foi ao ar Primeiro estourou a do Kiko Zambiank Não, não Foi Tudo Que Vai Ah, é verdade Tudo Que Vai estourou no rádio Mas estourou modestamente Tipo, as vinte mais tocadas Não era uma coisa assim, não Ainda estava começando Tipo, bem no comecinho E eles marcaram Eles queriam fazer um show Em cada capital Assim, só pra lançar o disco E vieram tocar numa terça-feira No Canecão Assim, aí Quando ele chega Falou Pô, parece que está indo bem Então está vendendo Os ingressos estão vendendo Eu falei Pô, é raro aqui no Rio O público compra na hora Que Rio não é de comprar antecipado Cara, quando ele chegou Eu fui com eles Do hotel O pai A gente foi pro camarim Não sei o que Eu, o Haroldo Que era o empresário Na época Falei assim Está cheio Está lotado lá fora Falei Pô, que legal Hoje Todo mundo comemorando Cara, quando eles entraram No palco Foi assim O público Sabe quando você Vem um vento Assim que você fica Não, e eles tinham Fala, isso vai ser foda E eles tinham De um período Difícil, né Antes do acústico Então pra eles Aquilo deve ter sido Uma coisa muito louca Nesse dia Eu fico até arrepiado De me lembrar Vem uma coisa Do público Quando eles entraram No palco Que assim Naquele momento O cabelo vai pra trás Assim E eu falei Isso vai Saco porra Vai Estourar sério Aí tudo que vai Foi pra top 10 Né Aí entrou a música Do Kiko Foi pra top 10 Aí quando entrou Natasha É, Natasha Foi uma coisa louca Eu me lembro Que era O meu irmão É mais novo E era o momento Das raves Das meninas Malu Já saindo de casa Pra rave Voltando no dia seguinte Foi essa Essa Natasha Existia na rua Pois é E as pessoas gostavam Da historinha Da Natasha É, exatamente Tanto que o Dinho Depois ficava Fazer uma música Com historinha e tal Falei Cara, isso não vai dar certo Isso é que nem Não sei dançar Só tem Já tem Não precisa Você O próximo disco do Capital Que eu gosto muito Aliás, depois do Acoustico Esse disco você também participou? Todos, cara De todos os lados Até o próximo Que já tem música pronta Eu tenho participação Você sabe que eu não sou Tipo jornalista Eu gosto de trocar ideia As coisas que eu sei Graças a Deus E é legal trocar ideia Se a gente sentasse pra conversar O Jean chamasse a gente Pra sentar na casa dele Eu ia perguntar as mesmas coisas Porque tem uma música Aqui tem um motivo É, cara E a galera gosta de perceber Que o papo não tem um rumo Isso que eu tô dizendo Graças a Deus Senão é jornalista É um papo Senão eu ia perguntar 20 coisas Que eu já sei a resposta Tem uma música Que eu não lembro a letra Que eu amei Quando eu toquei no rádio Que é alguma coisa Tipo o que eu faria Se eu fosse invisível Ah, Quatro Vezes e Você Eu amo essa porra Que você faz quando ninguém Te vê fazendo Essa é sua letra? Cara, você conhece a música? Essa não é sua letra É como um riff de guitarra Que virou um riffzinho Daqueles que moleque Quando tá aprendendo guitarra Cara, essa música É muito foda Qual é o nome dela? Quatro Vezes e Você Eu acho essa música Muito foda Porque todo mundo Gostaria de Cara, pensa nisso Todo mundo tem alguma coisa Que eu gostaria de fazer Se ninguém te visse Ou faz Quando ninguém tá te vendo Pô, aliás Que a ideia era essa Mas eu tinha a ideia De contar a história De quatro adolescentes Que a gente tava falando Muito com o adolescente Nessa época Peraí, é quatro Vezes Você Vezes É, tá Ou vezes escrito Extenso Vezes Você Deixa eu ver Como tá aqui no Spotify E o título tem a ver com isso Que eu tô falando De quatro adolescentes Mas tô falando de você A ideia é tipo Pra você se identificar com eles Que você também faz essas coisas Ou tem coisas Que você gostaria de fazer Não apareceu pra mim É do Rosas e Vinho Tinto Rosas e Vinho Tinto É aquele álbum Que o Fred de Nascimento Gravou esse álbum Fred, acho que não tá nesse não Será? Eu acho que tá Acho que ele entra no Gigante Bom, não sei Isso é um descasso Esse disco Na verdade Ele não tem guitarrista O Marcelo Seckind Toca guitarra Esse riff é seu? Você gravou? Conta a história dela Que você tava começando a contar É Só que esse disco Não tem guitarrista O Louro saiu da banda Tem guitarra Marcelo Seckind O Ives toca É possível que o Fred toque Mais alguém que toque O Flávio Acho que toque Várias pessoas tocam guitarra Nesse disco A ideia era falar De quatro adolescentes De vidas de adolescentes Que a gente tava Falando muito com adolescentes Naquela época Mas ao mesmo tempo Eu não queria que fosse Coisinha bobinha Sabe? Eu queria que fosse Vidas reais Tipo, a Mariana gosta De beijar meninas Sabe? Imagina uma menina Tá Gosta de beijar menina Mas tá Ai meu Deus Minha vida Não sei o que eu ouvi aquilo Tá no rádio Não é tão ruim É Acaba empoderando também Empoderando E aí o outro Que a mãe Toma Prozac Enche a cara Quantos filhos de pais Alcoólatras não tem Fala Pô, isso faz parte da vida Não é só com você E ao mesmo tempo Eu queria mostrar Que a vida de ninguém É perfeita E o melhor meio É assim O que você faz Quando ninguém estiver fazendo Sabe? Você não julgue os outros Porque você também Tá Você também tem seu esqueleto No armário Mas que falasse de uma forma Engraçada De uma forma Não engraçada Mas Que não seja pesada Cara, eu achei essa música Porque O que você faz Quando ninguém estiver fazendo? Todo mundo faz alguma coisa Por isso que ontem Quando eu cheguei aqui Quatro e meia da manhã De surpresa Falei assim Meu, só se tá aqui Eu não avisei que ia estar O que ele faz? Quando ninguém tá vendo Você tá aqui com os anões Nem porções suspeitas Não é porque Cara Uma vez Eu fui na minha terapeuta Falei uma história lá Ela falou assim Ela olhou Ela não mexe um Assim É impassível É Você faz a terapia? Já fiz Ela não mexe nada Assim, né Então às vezes Eu falo uns absurdos E ela Só Ela só E ela Aí um dia Ela falou pra mim Olha, posso falar uma coisa Pra você? Se você soubesse As coisas Que as pessoas fazem Se achar são São Porque o terapeuta Ouve Porque às vezes A gente acha Que a gente é meio bizarro, né Mas Cara Eu entendo o que você tá falando Mas a gente não é nada bizarro Eu não sou nada bizarro Eu sou um santo Eu tô perto das coisas Que eu sei Que as pessoas fazem Quando a gente não tá Ninguém tá fazendo Posso tocar essa aqui? Porque eu amo Depois a gente vai botar aqui Na edição Vai botar ela alta Lembra dessa, Fred? É Rafael tá trancada Dois dias no banheiro Enquanto a sua mãe Toma a Prozac E enche a cara E dorme o dia inteiro Parece muito Mas podia ser Parece muito Mas podia ser O que você tá falando? Parece muito Mas podia ser O que você tá falando? Em vez de estudar Fica fazendo poses Se ninguém pudesse te ver Se ninguém pudesse te ver Pô, não sou só eu, né? Foi o segundo single do Início, velho. Qual foi o primeiro? Foi essa maneira que foi com a ideia do My Nada. É, acho que é o Massaro C15 tocar ali. Você sabe, Fred, que quando ele falou a forma como ele pensou o Início da Natasha tem um pouco parecido com o teu processo, né? Do set, de ter um mote... É, porque você precisa conversar de algum lugar, né? Às vezes é melhor você entrar por uma tangente na música do que você entrar direto no assunto. Você tem sete vidas e mais ninguém sabe de nada, sabe? Como é que começa? Tem 17 anos e fugiu de casa às sete horas da manhã do dia errado, sabe? Já dá uma movimentada na história, sabe? É, bem legal. O Nando Reis tem uma coisa muito interessante, né? De escrever também. Tem, nós somos bem diferentes, assim. É totalmente diferente, mas ele também tem umas... Ele vai e volta, ele rediz o que ele acabou de dizer de um jeito diferente. Mas ele é um caso, assim, que cresceu muito depois que ele saiu dos Titãs. Ele não era tão bom nos Titãs, né? Muito. Mas sabia que quando o Nando acompanha tudo, né? Assim como acompanha a Marisa tudo. A participação do Nando na carreira da Marisa, que não se fala tanto, é um absurdo, né? Eles namoraram. Namoraram, mas a contribuição musical do Nando... Desde o... Ainda lembro o que passou diariamente. É dele essa música? É, tudo ele, cara. Eu sou meio ignorante. Não, mas tudo bem. Eu também troco data. Eu sei que eles têm uma parceria e tal. Não, ali tem essa contribuição, quase tudo ali, diariamente e ainda lembro... Diariamente eu gosto. E a cara dele das listas, né? Parece uma coisa MPB moderna pra mim, assim, uma releitura da MPB dos anos 60. É, e ele diz, cara, nas entrevistas, que ele era super tímido, porque aquela democracia louca do Titãs, né? Imagina, convencer... Oito, né? Que música entra no quê? Qual letra? Não deve ser simples, não deve ter sido simples, né? E oito caras bons, né? É. E aí, parece que a Maria... Foi a Marisa que falou, pô, deixa eu ver aquelas... Mostra aí a paixinha com as letras, algo tipo isso. E aí ela foi empoderando ele de falar, cara, mas pô, isso é... De ser o compositor que ele virou, né? É possível. E aí, cara, no Rosa Carvão, que eu não sei se é um disco que você ouviu muito... Esse eu acho que eu não ouvi nada. É tudo, pra mim, é o maior disco de MPB... Já feito. Já feito pós anos 80, assim. Muita gente acha esse disco perfeito. É o Nando ali, cara. Quase tudo. É Nando Brown, Marisa. Acho que a Marisa é foda de olhar pra pessoas, assim, tipo o Brown. Peraí. Deixa eu juntar o Brown com o Arnaldo. Foi. Ela fez aquele tribalismo... Ela é maravilhosa, cara. De enxergar o talento de cada... Mas ela sempre foi, cara. Assim, primeiro disco, como ela já chegou no primeiro disco, ela já era uma grande artista antes de ter gravado. É. Impressionante. É. Você nunca fez nada com ela? Não. Eu conheço ela... Quer dizer, não vejo há muito tempo. Mas, assim, me lembro de encontrar com ela. Ou, não sei o que. Talvez, em algum momento, surgisse isso. Você sabe que eu falei de ti na sexta-feira passada, quando eu tava gravando o podcast lá em São Paulo, pro Timbo. O Timbo é meio que o produtor de voz dessas meninas todas que tão bombadas aí do pop. Diego Timbo. E ele também é empresário da Cléo, do Fiuk. Ele tá virando empresário também. Porque tem esses núcleos de composição, né? É, é moderno. Hoje em dia você tem um pouco... Eles tão fazendo esses campos de composição. E eu falei... E eu tenho falado muito nos vídeos e com respeito aqui também com as pessoas. Falei, pô, cara. Eu acho esse pop legal, mas tá faltando um cuidado um pouco maior na letra. Pode ser bunda, pode ser o quê, mas, porra... Até falei outro dia pra ele do Fausto Fawcett. Pô, quer falar de bunda. O Fausto fala bem pra caralho. O Fausto Fawcett é o letrista mais original da nossa geração. É o único que é original. É muito original. E ele sabe fazer coisa arritmada. Eu falei, pô, vocês tem que juntar essa turma sem vaidade. Falar, peraí, cara. Traz um... Eu falei de você. Traz o Alvin, cara. Que... Eu não sei se seria... Eu não conheço essas pessoas, assim. Não conheço a música delas, assim. Mas eu acho que você é um cara que conseguiu colocar músicas em estilos tão diferentes... É. Que... Se você faz a letra, na verdade, você pode se adaptar a qualquer coisa. A qualquer coisa. E é isso que eu falei pra eles. Cara, essa premissa de que a letra tem que ser ruim pra dançar, eu não acredito. Não. Porque a gente viu em diversos momentos da música mundial coisas horríveis fazerem dançar e coisas geniais fazerem dançar. Cara, tem um ditado que diz que eu concordo muito, que a melodia faz um hit e a letra faz o clássico. Olha, isso é muito bom, hein? Mas isso é uma coisa que se fala. É... Se você tem uma melodia maravilhosa, aquilo vai ser um hit. Mas se a letra não for aquilo, aquilo não vai ser um clássico. A letra faz o clássico, isso aí. Não é melodia. Aquele hit ser eterno, talvez, né? Exatamente. Exatamente. E eu tenho pilhado. Se você me autorizar, até passo contato, que eu acho que... Ah, se eu sou um profissional, assim, eu vou, se eles quiserem que eu faça alguma coisa, a gente vai conversar. Não sei se eu tenho amanhã, não. Mas, cara, depois eu acho que eu posso te passar alguns links de coisas que estão... Se você não tá, até não tem nada. Tá, de repente não dá nada. Pra você olhar e falar, cara, eu acho que eu consigo botar... Porque, cara, são músicas que estão, assim, com um bilhão, um bilhão de streaming, né? Eu sou completamente descolado do mundo moderno, da música moderna. Você vê, eu só escuto vinil, pra começar. E só vinil de época. Hoje em dia, hoje em manhã, por exemplo, eu tava escutando os Iron Man Street, você sabe? Ficou vindo... Tá em outro tempo. Só em outro tempo. Mas quando você senta pra sentar com o Dinho, pra um disco novo... Isso vem, assim, o arranjo é quem vai fazer a banda. A música pode ter qualquer cara, né? Exatamente. Pode pegar uma música, pode pegar a Natasha e fazer uma versão tecno... balada. Mas uma coisa que você pode... É o Marcel Klein lá na Warner hoje, né? Que é o presidente da Warner, né? Da Warner Chapel? É. Sabe que eu não sei, cara. É, dá um toque nele, porque esses campos, como essa grande parte das meninas estão na Warner, né? Dessas divas pop. É, é. É, porque você tem... A Warner é gravadora. É gravadora. É Sony Warner. A Warner organiza esses campos de juntar quatro, cinco, pra compor pra uma Luísa Sonza que tem bilhão de strings, né? Hoje em dia é super assim, é meio composição pro comitê, né? É, tá meio na moda essa coisa, assim. Não, e me falaram assim pro tempo, você vê a música, os autores, não sei quem, não sei quem, não sei quem, seis autores. Mas assim, um fez o beat. É, tem isso hoje em dia também. O outro fez a harmonia. O outro, os dois fizeram a letra, a cantora fez a melodia, pra ter o que fazer, eu fiz a letra, né? Mas é meio tudo meio... É, tá na moda. Eu não sei se isso vai... Eu não sei se isso é... É moderno, né? É moderno. Eu acho só que você deveria falar com o Marcel pra você ser convidado pra alguns, porque eu acho que você vai dar uma contribuição absurda, cara. Se pedirem, eu considero e talvez vá, mas assim, eu vou tomar iniciativa assim. Foda-se, né? Cara, eu devo confessar pra você, assim, que eu tô meio me aposentando, você viu? Eu tô meio... Não vou parar de fazer isso, mas eu não vou, eu não pretendo mais me jogar muito pra fazer isso, saca? Mas você tá o quê? Escrevendo também livro? Eu escrevi o livro, mas é, não sei, eu acho que é coisa de... Eu vou, sei lá, fazer outra coisa, eu vou ficar olhando pro céu... Que maravilha! É o sonho de... Tem alguma coisa em aquário, né? Com certeza. O quê? Bom, eu não sei. Mas é... É aquela coisa assim, tipo assim, você... Eu posso parar de trabalhar e eu vou... Posso ter uma vida modesta com o que eu já fiz, sério. Claro que, assim, se eu continuar trabalhando eu vou ter uma vida melhor do que a modesta. Mas, assim, eu penso assim, ah, não vou fazer nada e tal. Você quer? Aparece a Marina, vamos fazer um disco junto, tá? Faz, é, é. Aí, claro, o Dinho, eu sei que eu vou fazer, se ele for fazer um disco, eu vou estar incluído. É, vocês viraram uma dupla mesmo, né? Você é tipo um... Aí aparece o Léo, ah, eu vou fazer um disco, não sei quem falou, vamos fazer um disco, vamos compor, aí já fiz música com o Léo. Eu que tava querendo ficar quieto em casa, esse ano já foi... É, eu só acho... É, eu só acho... Nove, músicas nove. Ó, você não precisa fazer nada, mas, assim, eu... Eu tenho falado muito isso com pessoas que são desse pop, falando assim, cara, tragam pra esses campos... Eu entendo sua preocupação. Esses grandes letristas, porque... Agora, você tem esse... Esse chavão aí que você botou, é uma ótima frase. Que a letra faz o clássico. Uma dessas músicas com a letra que tenha uma malandrada, porque não é... As pessoas falam, ah, mas você tá achando que música pop é Elis Regina, Chico Buarque, que foi, pelo amor de Deus, entre uma coisa e outra. Mas talvez eles não tenham essa pretensão de ser uma coisa que dure, tipo, é o Chan, sabe? Foi um mega assassinal. Hoje em dia ninguém ouve. Cara, mas Natasha é um hit... Sim, mas é outro segmento. É simples, é pop... Mas essa música foi gravada por um cara pop, vai dar certo. Natasha é foda. Se regravaram, então... É que nem a gente tava falando da dupla sertaneja que regravou tudo que vai. É isso. Eu não sei que destino vai ter. Se vai ser um single... Tá, tá, tá. Mas os caras gravaram. Vai levar ela pra um outro público, né? Não, e cara, os anos 80, cara, sem ser saudosista... Mas cara, tem músicas que tocam até hoje numa festa... Cara, porque são canções. E com letras que têm suas sacadas. Entendeu agora o lance do clássico? Da letra faz o clássico? Pô, exagerado é foda, né? Porra, quando eu descobri que a carreira era... Porra, eu gritava. Porque quando eu descobri a cocaína, eu descobri. Quando eu descobri a cocaína, eu descobri um monte de outras coisas, né? É, eu fui usar o moldobarão e o papel, e o papel, e o papel pra acabar. Eu nunca soube que papel era que fez, que acabou. O cara tava escrevendo. Tolinho. Tolinho é muito bom. Vem cá, dessa tua história ali com o Renato, sem adentrar muito nas coisas pessoais, assim... É... Porque as pessoas têm curiosidade um pouco sobre o Renato, né? Todo mundo é... Como tem com o Cazuza. É... Tem você falar alguma história legal que vocês tiveram compondo ou vivendo? Alguma coisa que você sinta à vontade pra falar? Cara... A história, assim, eu não vou me lembrar de nenhuma, assim, específica, assim, não. O Renato era uma pessoa muito private, muito particular, né? Como que você se encontrava? Ele não gostava disso aí. Porque você também é assim, né? É... Não, mas... No começo, quando ele veio pro Rio, assim, ele tinha que fazer contato com pessoas, assim, ele se recolheu depois quando ele ficou famoso, ele se recolheu muito. Até porque em cima dele foi muito pesado. Ele não atraiu fan pop só não, ele atraiu maluco também. Sim. Muito doida. Sim. Por causa da letra, que ela mexia com a cabeça das pessoas de uma forma mais... Mas, assim, Renato era uma pessoa muito engraçada, por exemplo, porque as pessoas não sabem disso, acham que ele é muito sério. Não, ele gostava de rir, de se divertir, tinha seus momentos ruins, claro, né? Mas, volta em mente, tava as gargalhadas, sabe? Falando de alguma coisa... De leveza, né? É... Ele falava muito, isso eu já falei em algumas outras entrevistas sobre ele, que assim, ele se ressentia muito das pessoas esperarem coisas profundas dele o tempo todo. Ele falava... Eu ficava falando, e eu me lembro do nome da música, ele falava, eu queria fazer uma música tipo Dance Uchugalu, uma coisa boba, tola, sabe? Que nem essas músicas funk, sabe? Ele queria fazer uma coisa de vez em quando, só pra... E ele sabia que ele não podia, porque ele tinha que ser o Renato Russo o tempo todo, sabe? Ele falava, eu queria fazer uma música chamada Dance Uchugalu. Maravilhoso, cara! Sim, é, e tinha aquela coisa toda em cima dele. Eu acho que talvez ele ter virado o Renato Russo e ter ajudado a matar ele também, que era muito expectativo em cima, né? É, foi por isso que lá atrás eu te perguntei, na hora que te colocaram como hitmaker, o quão de peso cai nas suas costas, né? É, mas assim, eu sou uma pessoa muito diferente dele, assim, eu tipo, ai, acho que eu vou pra Buenos Aires e sumir em algum lugar lá, ninguém vai me achar. Sabe? É tipo o Kurt Cobain se mata, cara, corta o cabelo, põe um óculos de fundo de garrafa e vai pra uma ilha grega que ninguém vai te reconhecer, some no mundo, sabe? Vai viver outra vida, se não tá aguentando a coisa, sabe? Eu jamais faria isso de me matar ou sofrer demais, não. Nessa época eu comecei a fazer cara de egípcia, sabe? Ai, não posso, eu tô envolvido noutra coisa. Quando eu percebi que ia ficar muito pesado. Você sabe que em algum momento você falou assim... Porque eu percebi que iam começar a esperar milagre. E aí chama só pra salvar roubada, né? E fizeram isso umas três ou quatro vezes, cara, comigo. Tipo, olha, o disco do não sei quem ou da não sei quem não tá bom, precisa de um single, o que é que você tem aí, você pode fazer um... E aí você, olha só, tem umas músicas que eu posso mandar, se eu gostar. Aí se não vou, você tá me pondo uma responsabilidade, né? Porque com o lance do Capital ficou com uma cara, não só eu, não foi só eu, o Dinho, eles. Esses porra é fazer milagre, né? Pegar uma banda que tá meio, não sei o que, e de repente vira aquilo tudo. Mas, cara, é a minha profissão também, né? Você tem que sempre tentar, né? Fazer uma música. E o hit, porque tá se falando muito dessa história, porque a gente cresceu num mercado onde o suporte físico era o disco, depois virou o CD, né? É... E aí a gente sabia que na rádio não tocava mais do que três minutos, fora uma coisa fora da curva outra, mas o Máriozinho gostava da voz alta. Então, a gente se moldou, né? O David Byrne fala muito sobre isso, né? A gente sempre se moldou ao suporte físico. Sim, faz parte da indústria, né? Da indústria, ou lá atrás você se moldava onde você ia fazer a sua apresentação, né? Nas igrejas, seja lá onde for. Então, a música sempre se moldou ao lugar onde ela vai ser consumida. E aí, de repente, a gente chegou num momento onde a música é consumida no TikTok, onde a música é consumida nos lugares mais imprevisíveis, assim, se a gente fosse lá atrás olhar pra isso. E aí, de repente, a música tem que estourar em 15 segundos, senão ela não... É, porque é um overload de música. É música em tudo quanto é lugar, cara. Tudo tem música o tempo todo, sabe? E como já foi chamado nesse processo pós TikTok, Spotify, quando você se reúne com o Capital, sabendo de toda... Porque eu dou consultoria de marketing, né? Então, esse é o meu expertise hoje, depois de produzir disco, eu dei um tempo nisso e é o meu foco. Então, por exemplo, se vocês me chamassem pra ajudar no plano de marketing, eu ia falar, galera, vem cá, a gente precisa de 15 segundos. Porque os 15 segundos hoje, quer dizer, um bom trecho de 15 segundos, faz as pessoas pegarem aquela música e recriarem em cima daquilo, né? Acho que se você tá falando de grande público, gigante, tipo a Anitta, sim. Mas, assim, tem duas coisas com o Capital. O Capital tem 30 anos de carreira, 40 anos de carreira, assim. Ele já é móvel, já é mobília da casa. Então, as pessoas já esperam uma coisa deles. Se eles vão dar mais que o público deles, vai dar mais 15 segundos pra eles. O resto, não. E, ao mesmo tempo, cara, se eles não mudarem um pouquinho, se eles fizerem uma coisinha diferente, eles correm o risco de ficarem totalmente irrelevantes também. Então, assim, você não pode estar nem muito longe, nem muito perto do que as pessoas esperam de você. Assim, você tem que surpreender elas um pouquinho, mas você tem que dar pra elas um pouquinho do que elas esperam. E esse é o pensamento, assim. E, assim, você cultivar seu público mesmo, sabe? Se aquilo aumentar aquilo, tipo um hit, que eu acho que no caso deles, assim, faz uns anos que o Capital nunca tem uma música que tá no top 20, no top 20. É sempre nas 40, mais tocadas, não sei o quê. Fica ali um tempo, depois sai. É, não é mais mega. Mas como eles estão sempre na estrada, a banda da estrada, eles estão sempre presentes, né? Exatamente. Então, tem que trabalhar isso, assim. Trabalha o teu público. Se o resto se aparecer, se for... Cara, eu acho essa frase que você falou muito boa. De sempre estar não muito longe do que as pessoas esperam, né? Nem muito perto. Nem muito perto. Porque se você for aquilo o tempo todo, ela vem com aquela música, não sei o quê, assim. Tem que dar uma coisinha que elas reconheçam, que elas estejam confortáveis, e ao mesmo tempo alguma coisa e falam, isso é diferente, isso te dá uma... Pô, maravilhoso. Mas isso é o jeito de... Acabou nossas duas horas, né? Mais uma última aqui. Tem alguma pergunta, Fred? Então, tem uma entrevista do Dinho que ele fala que você tem uma teoria maravilhosa do... Que eu... Quando qualquer movimento, qualquer gênero, chega no momento da caricatura, é porque tá acabando. Né? Então, tipo, sei lá, nos 80 teve coisas incríveis, mas quando chegou, sei lá, taca a mãe pra ver se quica... É, você já sabia que aquilo ali já tava... E o emo teve isso com o restart, cine, né? Tipo, aquilo já era o final do... Queria que você te escorresse mais. Cara, mas isso é simples. Tem a coisa da teoria da... História da arte. Todo período de arte termina no barroco e depois no maneirista, que é o final. E o barroco tem o próprio barroco, né? Que chama o período barroco e o maneirista. O período barroco é quando você enfeita demais aquilo. E o período maneirista é quando fica aquilo demais, sabe? É tudo by numbers, sabe? Virou formato de bolo, que eu tava falando de punk. Punk chegou uma hora que... Punk é o cabelo moicano, é o... Isso, aquilo... Codifica demais. Aí perdeu a graça. Aqui é o fim. Acabou. E eu acho que isso não vai mudar nunca. Não vai mudar. É cíclico. É como as marés, é como as fases da lua. O universo se repete, sabe? Só que ele se repete diferentemente um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá, mas ele se repete como a vida. Se você pensar na moda, Fred... Tipo... Eu me lembro quando eu tava no... Morando lá no Brooklyn, assim, aquilo tudo tava acontecendo, foi um momento de muita transformação ali. Aí eu falei assim, bom, quando os barbudos chegarem no Baixo Gávea, acabou o barbudo aqui. E é bem isso. Provavelmente. Codifica. É, porque... E aí os caras falam, cara, quando uma determinada tem um lifestyle, chega na Urban lá, ou na H&M, acabou aquilo. Né? E é basicamente isso. Chegou na C&A... Chegou pelo povo. Já acabou. É, só fazem maneirista. Codificou. Da onde veio, já não tem mais. Hipster é ter a barba assim, com a camisa assim, com coisa assim, com o que você consome isso, faz aquilo. Certo. Quando chegou aqui na Praça São Salvador, da onde veio, já não existe mais. Aquela cultura já... Eu acho até que a Praça São Salvador ainda é middle ground, assim, já é... Middle ground, mas... Quando vai entrar no barroco, no período barroco da coisa. Maravilhoso. Acho que a fase barroca é quando aparece na novela. É, a fase maneirista da coisa. Pô, apareceu um hipster na novela das oito e acabou. Meu querido. Pô, que prazer ter você aqui. Muito obrigado. Thanks for having me. Pô, mesmo, em verdade, viu? Espero que tenha sido bom, cara. Eu tô meio... Pô, eu achei do caralho, e é... E eu tenho aqui no canal... É que às vezes eu engasgo esse México meio... Assim... Eu até já convidei o Dinho, é do caralho ter o Dinho, mas o Dinho, todo mundo sabe quem é o Dinho. É, já viram trezentas mil entrevistas. Mas quando você chama, sei lá, o Totonho, o Venerroir, o Alvin, o Falcão, essa galera que... Não, eu entendi o que você tá falando. Você tá pegando pessoas que não tão na linha de frente, elas são dos bastidores. Pessoas que... Cara, caralho, bicho, quantos singles... Não dá pra falar de Ana Carolina sem falar de você e do... Não, eu fiz até pouca coisa com ela. E do Totonho, né? O Totonho é o parceiro dela. É, mas de cada... Pra cada fenômeno, cara, tem três ou quatro que ninguém sabe quem são. Ah, com certeza. Eu acho que... É o famoso nome em parênteses, né? O compositor. por já não gostar muito de aparecer mesmo, de não se fazer presente, não se fazer questão de se manter presente, acaba que se você não vem aqui, e não vai ali, não sei o que. As pessoas não sabem... Mas eu não faço questão que saibam, não. Ah, mas eu acho foda que as pessoas saibam as histórias, sabe? Acho legal falar sobre música, sabe? Acho super legal. Mas não faço questão, não, cara. Pra você, tá tudo como que é? Eu... Outro dia tava... Uma brincadeira. O que você quer que esteja escrito na sua lápide? Circulando. Não tem nada acontecendo aqui, não. Circulando. Não tem nada pra ver aqui, não. Circulando. Mas, olha, eu vou fazer... Eu vou tentar por mim, porque eu ficaria muito feliz de que música... Porque, cara, tem muito cantor bom e cantora boa fazendo música que tá no mainstream, que você fala assim, porra, se aqui tivesse uma... Pode ser igual, mas é uma malandragemzinha nessa letra, sabe? Talvez melhorasse muito, né? Muito! Muito! Sabe que eu ouvi uma música sertaneja outro dia, cara? Aquela mulher falando que pegou o marido no motel. A letra era tão bem construída... Que você gostou. Que eu gostei. Assim, a mulher gritava, a cantora gritava. Era uma coisa meio ruim a música, sabe? Mas ali eu fiquei prestando atenção e falei, cara, que letra bem construída. Que ela encontra o marido, ou o namorado, ou sei lá o quê, na cama, joga um dinheiro pra ele, e não sei o quê. Que legal! Vocês ouviram essa coisa? Não! É que essas coisas sertanejas parecem mega, né? É tudo gigante, cara. Pois é! Eu ouvi aquilo, mas eu falei, cara, não é ruim isso. Tem um valor aí, quem escreveu isso... É pra culturas diferentes, mas tá bem feito, né? Tá bem feito, tá bem escrito, era bem encadeado, a história vinha, sabe? Tinha uma surpresa na letra, a métrica tava toda bonitinha. Não, e ela te surpreende, eu acho que... Cara, eu vou guardar essa frase, você não pode estar nem muito perto, nem muito longe. É, do seu conhecimento. Senão você não se renova, você não pode... Sabe? Você é o Clemente. Você não vai nunca deixar de ser o Clemente, mas você pode ser uma versão 2021 do Clemente, sabe? E ao mesmo tempo ser o Clemente, sabe? Agora, se você for o Clemente de 2015, sempre... Não mora, você fica velho. Não é nem ficar velho, fica boring, fica chato, sabe? Pô, lá vem o Clemente de 2015 de novo. Sabe como que eu tô... Brigadasso, cara. Obrigado a você. E, rapaz, você mora aqui perto, né? Não, moro no Flamengo. Ah, você mora no Flamengo? Eu tô doido pra fumar um cigarro. Então vamos nessa. Só fumar um cigarro, meu amigo de... A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.